Olá a todos do canal Games Oficial, sejam bem-vindos a um guia para o troféu Senhor da Tempestade em Metal Gear Rising. Para esse troféu você deverá obter rank S, na maior dificuldade existente, que é Revengeance, em tudo, em todas, absolutamente, todas as batalhas desse jogo. Não pode ser rank A, não pode ser rank B e você não pode esquipar aquelas batalhas secretas. Enquanto nós formos obter o troféu Senhor da Tempestade, também nós vamos matar alguns chefes sem dano e vamos receber os seguintes troféus nesse guia. Assassino Pródigo, derrote a Mistral na Anticuldade Difícil ou Superior sem levar dano. Gênio da Destruição, para destruir o Monsoon, também sem levar dano. Verdadeiramente Humano, Sundowner na Anticuldade Difícil ou Superior sem levar dano. Samuel, troféu escolhido pela história, também deve ser derrotado na Anticuldade Difícil ou Superior sem levar dano. E por fim, para o troféu a política de silenciar inimigos, nós iremos derrotar o Senador Armstrong na Anticuldade Difícil ou Superior sem levar dano. Para liberar a dificuldade de Revengeance, ou você zera o jogo antes no Very Hard, no Muito Difícil, ou no menu de Pressione e Start. Primeiro menuzinho do Metal Gear Rise e você pressiona o código Konami, que é para cima, para cima, para baixo, para baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, bolinha X. Nós fizemos isso através do código, tá? Eu já tinha zerado o jogo duas vezes, já tinha comprado todos os upgrades do Raiden, estou mostrando o meu esquema de controles aqui para não ter nenhuma dúvida como estão minhas configurações, enfim. Inclusive, é uma recomendação que eu faço a você, tá? Deixe esse troféu Rei da Tempestade, assim como sua última epopeia nessa platina. Faça tudo o que vem antes. Faça as missões VR, aprenda as mecânicas do jogo. Eu compre, assim como nós aqui, tudo o que tem nessa personalização. A gente vai estar mostrando um pouco da nossa build, entre aspas. Esse corpo ciborgue personalizado vermelho aumenta o nosso dano. O dano provocado pelo Raiden, isso você ganha através das missões VR. Eu estarei usando também aqui a Katana Fox. Essa Katana Fox, ela faz parte, e ela está completamente evoluída, tá? Ela faz parte de um pacote adicional no PlayStation 3 e no Xbox. Ela faz parte de uma DLC de um dos pacotes disponíveis aqui, mas é a melhor espada do jogo. É a que nós faremos uso. No PC, ela vem junto com o seu jogo, tá? Então, no PC, a Katana Fox, assim como outros conteúdos adicionais, já estão inclusos na compra. Em arma secundária, não importa muito a que você tenha equipada, deixe que você evolua todas elas de novo no máximo. As armas secundárias, essas armas únicas aqui, são bem importantes. Equipe também a peruca infinita B. Ela vai te dar o modo Katana infinito, aquele suprimento de energia infinito. Isso vai ser muito importante, cara. Tanto depois pra você matar chefes, pra você fazer hits, etc. Aqui nós temos também quatro itens de vida comprados. Os outros são coletados, né? Então, a gente está com 200% já de vida. Eu queria comentar algo antes da gente começar no gameplay aqui, seguindo aí pelo fundo com a nossa build. Está tudo comprado, tá, galera? E de novo, jogue o Senhor da Tempestade e busque esse troféu apenas quando você estiver nessa reta final já. Com algumas boas horas aí de gameplay. É a parte mais difícil, por isso você tem que ter toda essa bagagem anterior. Pro Rank S, você não pode morrer em batalhas. Algumas dessas batalhas, elas até permitem que você leve dano, tá? Algumas batalhas do Rank S, você até pode levar dano. Agora, morrer não. Então, nós vamos mostrar isso na sequência, tá? Mas só fique com essa ideia inicial. A gente vai pular as cutscenes aqui também. Salve e faça backups do seu save. Assim você não precisa reiniciar todas as missões. Aqui nós fizemos um aparo, matamos o inimigo. Outro aparo, matamos o segundo. O terceiro foi pego ali meio que na sorte. Nós temos depois um desses robôs aí maiores pra matar. Esse aqui é um Irving. Você vai reparar que como essa missão zero, tá? Embora você possa configurar toda a build pro Raiden. Vai ter ele meio que, entre aspas, pelado. Você não vai ter peruca, não vai ter espada. Não vai ter melhoria de vida. O dano projetado no Irving, ele é muito pequeno. Essa aqui não é uma batalha ranqueada, tá? Então você até pode levar dano desse robô aqui. Só que no Revengeance, levar tipo um dano, às vezes é morte direta. É hit kill. Então, por isso que a gente tá jogando, batendo nele aos pouquinhos. Vá projetando o seu dano aí, tentando aparar. Fazendo o que for possível, né? Porque uma hora ele vai cair. A gente até vai matar ele numa parada. Mas essa, de novo, não é uma batalha ranqueada. Se você levar algum tipo de dano aqui, tranquilo. Eu vou voltar ao assunto das mortes, tá? Quando você morre no Metal Gear Rising, o jogo salva automaticamente. E por salvar automaticamente, você vai ser perjudicado o rank S naquela batalha em que morreu. Não é regra, mas é assim 99% das vezes. Corra pela esquerda aqui que dá pra esquipar os próximos inimigos. Então, nós vamos ensinar agora na sequência como você faz backup do seu save. Para, se em uma batalha você não obteve o rank S, você não precisa voltar a fase toda. Você só volta àquela batalha. Veja bem. Repare no canto de baixo da tela agora, tá galera? Muita tensão. O jogo tá carregando. Aqui a gente não editou essa tela de loading. Repare agora. Checkpoint. O que você faz? O checkpoint, ele indica que você está com o jogo salvo naquela parte, naquele momento do jogo. Tela principal, você seleciona em pause. Vem aqui, aperta triângulo em cima do seu save atual e copia esse seu save atual para os de baixo. O que isso vai significar? Que você vai ter o seu primeiro save, o save daquela batalha em que foi iniciada, copiado três vezes. Então, se você morrer na batalha, o save atual, ele fica, digamos assim, tá sujo pro rank S. Você vai prejudicar aquele save. Mas, por outro lado, você fez cópia dele duas vezes, basta jogar em alguma dessas outras duas cópias. Essas cópias que ainda estão limpas, elas podem depois ser copiadas pra cima do save que foi prejudicado, tá? E é importante que você faça isso. Não precisa ir lá no save de nuvem do Play 3, não precisa fazer nada disso, tá? Nós estamos aqui na primeira batalha ranqueada do jogo. Você tem que tirar o rank S nela. MG Array. Esse é um robôzão aí que tem duas fases. Nós vamos nos concentrar nessa aqui inicialmente. Vocês viram ali que eu aparei por duas vezes o rosto dele? Essa é uma maneira recomendada pra você acelerar o dano que você causa. Então, você fica parado um pouquinho na frente dele. Espera ele se movimentar com a boca amarela como se ele fosse dar uma chifrada, dar uma cabeçada em você. E aí você levanta a espada com o analógico na direção do chefe e quadrado. Pra fugir desses focos de incêndio, basta andar de lado. Então, você anda de um lado pro outro, você consegue escapar tranquilo. Depois tem uma outra variação dos focos de incêndio que a gente vai mostrar ali. Eu gosto de ligar o modo katana se as pernas dele estão paradas por muito tempo, veja. Se você der muito dano nas pernas também, você abre uma oportunidade aí de corte, de dano massivo com o L2, com o modo katana. Você tem três oportunidades no rosto, tá? E duas nas pernas. Ainda haverá uma no rabo que é um pouquinho mais difícil. Você tem que ver o chefe por trás e levantar a espada quando ele for bater com o rabo em você. Se você não levar dano nessa batalha aqui e matar o chefe com sucesso, né? Você irá conseguir o rank S. Existem alguns outros requisitos aqui que tem que ser cuidados, mas é o suficiente já tomar conta desses dois, né? Matar o chefe e fazer isso sem sofrer dano, sem morrer, portanto também. Eu morri muitas vezes, tá? Isso aqui é uma batalha que te mata, em alguns casos, até em hit kill, dependendo do golpe que ele projeta. Então ter lá os backups de save é muito importante. Levante a espada quando ele faz essa corrida. Você pode aparar, é um golpe, aliás, não é aparar. Você pode defender e ir pra uma animação. De novo, a gente vai bater ali na perna. As duas pernas, elas estão um pouquinho destruídas, mas como eu disse, você tem duas oportunidades de um golpe do modo katana nas pernas. Aí, ó, abriu mais uma. L2. Importante aqui também, tá, galera? E aconteceu comigo isso algumas vezes. Tá sempre correndo com Raiden, a corrida ninja que chama, né? No meu caso, o esquema de controles é o R2. Porque essas torretas que o chefe tem, elas te tiram dano. Não é muito dano, é pouquíssimo dano. Mas pra fazer essa batalha sem dano, isso vai frustrar o seu requisito. Aí, ó, olha esse fogo que ele lança de lado. Ele não é um fogo que ele lança de frente, mas ele lança de lado. Esse fogo, quando ele faz isso, esse fogo, ele pode ser desviado pulando-se. Não se recomenda fazer qualquer outra coisa que não seja pular. Então, você pula e talvez vocês tenham visto ali e bate um pouco. Quando você estiver na maior altura possível daquele pulo, bate um pouco no ar. Então, pula e quando vê que está na maior altura, pressiona um pouco do quadrado. Isso faz com que o Raiden permaneça alguns segundos no ar. E é o suficiente se você pegar o timing certinho pra escapar desse fogo. Cara, os dois tipos de fogo aí são perigosos, tá? Tanto que ele lança de baixo pra cima, quanto que ele lança da esquerda pra direita. Da direita pra esquerda. Agora, é fácil, depois de um tempo, quando você estiver jogando essa batalha, de aprender a não levar dano deles, né? Sei que no vídeo muitas coisas, e até eu aqui comentando ele ao fundo, podem parecer pouco mais fáceis. Mas essa é uma batalha que exige, assim como em geral o Metal Gear Rise vai exigir, tá? Um pouco de perfeição. Então, isso incomoda um pouco nesse jogo, e talvez vale frustrar ao longo da experiência. A mim, com certeza, me frustrou muito. Aí nós estamos agora na terceira parada da cabeça, tá? Existem três oportunidades de aparar a cabeça dele. Ele tá quase morto. Por exigir perfeição, isso frustra um pouco, porque às vezes, cara, qualquer deslize ali vai te fazer reiniciar uma batalha. E às vezes você fica por horas. Talvez não seja o caso desse chefe aqui, né? Mas em alguns outros. Vá desviando. No final da batalha sempre vai ser igual, tá? Ele vai sempre pra um fundo de mapa, pro fundo da rua. E aí você tem que desviar do fogo primeiro, e depois completar o Quick Time Event. Muito cuidado com os Quick Time Events do Metal Gear Rising, galera. Se errar um Quick Time Event do Metal Gear Rising na dificuldade de Revengers, na maioria dos casos, você vai morrer direto. Por isso, de novo, é importante ter o backup que a gente ensinou ali como fazer. Lá na tela principal, copiando os dados com o triângulo, tá? Tem os saves limpos, sem mortes. Veja aí como é que foi na sua pontuação. Então, de novo, se você matar o chefe aqui sem danos, isso deve te garantir o Rank S. Existem alguns poucos chefes aqui no jogo que vão te exigir algumas coisas a mais. A gente vai comentar, tá? Tem até uns chefes que me frustraram um pouco nisso, porque a gente matou sem dano, fez tudo e veio o A no final. E aí, pô, faz o quê? Uma outra coisa a ser comentada aqui, a gente vai estar pulando as cutscenes, tá? Talvez vocês vejam alguns cortes aí em cutscenes. Inclusive, cortes em batalhas, tá, galera? Porque, de novo, sempre que eu ia jogar alguma batalha e morria, por exemplo, a gente vai fazer alguma edição aqui, mas nunca uma edição no meio da batalha, naturalmente. Sempre as edições do início, a batalha vai ser integralmente sem cortes. Mas eu não passei tudo isso de primeira, então, claro que muitas das batalhas aí vão ser editadas. Algo que eu ia comentar também, não é um gameplay bruto, né? Eu quero dizer. Aqui nós vamos enfrentar o MG Ray agora na segunda parte. Algo que eu iria comentar também é que se você completa uma batalha e viu que caiu um rank A e não um rank S, você pode imediatamente pausar e voltar ao checkpoint. Às vezes, se você pegou um checkpoint anterior, vá aqui para a extremidade do sentido oposto, tá? Veja, ele está cuspindo da esquerda para a direita e a gente vai na parte de baixo da direita. Antes, quando ele cuspiu da direita para a esquerda, a gente foi na parte de baixo da esquerda, tá? Então, cuidado, você pode aparar essa cabeçada dele. No início, eu não sei se ficou claro também, mas nos primeiros segundos da batalha, antes dele lançar os focos de incêndio, esse raio de fogo, você pode correr na direção da cabeça do chefe e ficar pressionando o quadrado. Aqui eu gosto de fazer esse esquema, ó galera. Ficar bem no canto ali desse prédio, né? E aí você não leva os mísseis dele. Fica batendo com o quadrado, mas você não precisa se preocupar em usar o modo katana nem nada. De novo, um outro aparo. Esses aparos são importantes porque eles vão acelerar o seu processo, tá? Você não precisa ficar batendo no chefe a esmo aí. Você já vai dar um dano massivo com essas animações aí, com esse quick time evento que a gente tá mostrando. Aqui é fácil de desviar. De novo, eu fico colado nele e batendo. Vejo que ele tá perdendo um pouquinho de vida. Seja agressivo nessa batalha se possível. Tente fazer esses aparos. Eu não sou o jogador mais habilidoso do mundo, tá? Mas como o Metal Gear Rise nesse jogo de novo, que vai exigir perfeição. Se você terminar ele mais rapidamente, cara, a chance de você cometer algum erro é menor. Então as batalhas aí tem que ser ágil nelas, né? Tem que ser eficiente. Eu gosto de fazer, a gente já parou aí mais uma vez esse chefe. Eu gosto de fazer pra essa parte em que ele joga os mísseis ali. Os mísseis ficam fincados no chão. Com que os mísseis caiam todos em um lado do mapa. Então vocês viram ali que eu meio que ia atrair os mísseis pra parte da direita. Dê um checkpoint aqui. Se você quiser ir pro menu principal e salvar, cara, é uma boa. Veja, se aqui a gente, por exemplo, errar um Quick Time Event, morrer nessa parte. Vai ser preciso voltar lá no último backup que a gente fez. Que é no iniciozão da batalha. Então faça mais backups. Eu vou editar os meus backups fora. Não vou toda hora que tá indo pra tela principal. Mas acreditem, tá? Eu fiz esses backups. Então, se possível, sempre que houver um checkpoint em batalha de chefe. O último chefe do jogo, por exemplo, o Senador Armson. Tem três checkpoints na batalha. Eu fiz os três backups, cara. Cada checkpoint eu ia lá e fazia um backup. Outro checkpoint. Não levou dano? Faça um backupzinho, cara. Assim, se der alguma merda lá, você se precaver. Você não vai precisar voltar tudo, né? Esses mísseis aí são meio chatos. Até esse pulo que eu dou aí, ele é meio arriscado. Porque às vezes quando você vai cair, pode estar vindo um mísseis na sua cara. E lhe complicar um pouquinho. Quick Time Event de novo. Nos Quick Time Event, ser sangue frio é importante, tá? Espere o botão aparecer na sua tela. Quando ele aparecer, aí sim, seja rápido. Mas não tente prever o que vai estar aparecendo. Tente apertar antes de constar ali. De novo. Matamos. Sem danos. Isso nos equivale a um Rank S. E a missão Arquivo Zero está terminada. Tem um pouquinho de gameplay ainda. Mas para o Troféu Senhor da Tempestade, nada mais nos importa aqui. Pulando a cutscene de novo. De novo, tá, galera? A gente no vídeo aqui vai mostrar todas as batalhas. Então, se alguma das batalhas aqui nós não fizemos no vídeo. Ou a gente jogou de forma XYZ. Você pode jogar no seu jogo também. E é o caso do que vai acontecer agora. A gente vai conhecer o personagem Jetstream Sam. Que é um dos últimos chefes. O penúltimo chefe aqui do... Aliás, o antepenúltimo. Porque a última fase tem dois chefes, né? E esse personagem Jetstream Sam, a gente tem que ser engolido por ele nesse momento. Tem que tomar um pau aqui. Apanhar para ele avaler, entendeu? Então, deixa ele te bater. Que aí você vai encurtar aí também. Vai avançar mais rápido pela história. Aí começa uma animação. A gente vai editar rapidinho. Uma cutscene. De novo. A ideia é apanhar do Jetstream Sam. Algo curioso a se mencionar aqui. É que a movimentação toda do Jetstream Sam. Ela é idêntica à que vai rolar depois na fase... Na fase 6. É igual, velho. Igual a movimentação do Jetstream Sam lá na fase 6. Aí você vai para frente, ó. Pode ver que o... O Raiden já está todo acabado. Então, quando você tenta bater o Sam, ele se esquiva. Nem adianta bater no Sam. Vai para frente. Vai como se você fosse fugir do trem, né? Fugir em direção aos vagões iniciais. E aí o Sam vai nos matar. Essa aqui, outra vez, tá? Não é uma batalha ranqueada. Você pode fazer o que quiser. Se, por exemplo, você quiser aprender um pouco como enfrenta o Jetstream Sam e aí ir treinando, pode fazer, cara. Não importa. Só não vai dar para matar ele, né? Porque isso aqui é da história apanhar nesse momento. Vai ter agora a tela de rank. Essa tela de rank, ela só não vai te dar rank S. Se, durante todas as batalhas da fase, você tirou S, caso você tenha esquipado alguma batalha que é secreta, tá? Então, também cuidado no nosso vídeo aqui, porque a gente vai fazer todas as batalhas, inclusive as secretas. Isso é um dos requisitos para o Troféu Senhor da Tempestade. As batalhas secretas têm que ser completadas e com o rank S. Não adianta você fazer, pô, todas as batalhas que eu fiz, tirei rank S. E aí no final da fase apareceu lá um A, um B. Pô, talvez algumas batalhas você tenha esquipado, não tenha feito. Aqui logo a gente vai estar mostrando algumas dessas batalhas secretas, tá? Seguindo o nosso vídeo você não vai ter problema. Animação, começa a batalha. Veja, a Katana Fox, ela, cara, simplesmente reparte os inimigos. Tente, sempre se possível, nessas batalhas que ficam bem fáceis com a Katana Fox, fazer alguns Zandatsus. Que é quando, no modo Katana, você corta o quadradinho vermelho dos inimigos e depois pressiona o bolinha para tirar essa espinha dorsal deles, tá? Os Zandatsus é um requisito para a maioria das batalhas ranqueadas. Então, veja aí, a gente conseguiu o rank S. Essa aqui não é uma batalha difícil, tá? Mas o Zandatsus, ele te deixa mais próximo desse rank S naquelas batalhas que são apertadas em seus requisitos. Então, se possível, sempre tente meter uns Zandatsus ou dois ali nos seus combates. Faça eles rápidos com a, de novo, com a habilidade que a gente tem aqui da peruca vermelha, com a peruca B. Não é peruca vermelha, peruca B, né? E com a roupa vermelha, mais a Katana Fox, os inimigos eles são destruídos, absolutamente destruídos. Primeira batalha de rank S, agora a gente vai ficar um tempinho sem batalhas ranqueadas. Você pode jogar da maneira como quiser aí. Algo que eu não mencionei, aconteceu comigo. Quando você não está em uma batalha ranqueada, pode-se morrer? Pode. Você não prejudica o ranqueamento. Então, aqui, por exemplo, pô, foi matar o inimigo X e ele me matou. Aqui eu digo, excepcionalmente, tá? Nesse ponto que nós estamos. Você pode morrer pra um inimigo aqui, não vai te prejudicar no rank S. O que não pode, de novo, tá? É morrer em sessões ranqueadas. Como a gente não tá em uma sessão ranqueada, pode morrer tranquilamente, se for o caso. Esse inimigo aí seria mais inteligente se eu tivesse esperado ele se virar. Eu saí correndo, ele me viu. Não é, de novo, não é fundamental. A gente tá muito forte, tá? A gente já comprou todas as melhorias. E a nossa Katana Fox, ela decepa os inimigos em poucos hits. Às vezes com um hit só. Então, dane se eles nos viram ou não, mas dá pra fazer essa partinha stealth. Aqui agora, quando aparecer mais um Irving, nós teremos uma batalha ranqueada em andamento. Aí está, ele caiu. Inclusive, os Irving, eles morrem com um hit, tá? Com a Katana Fox. Se você tiver acesso a isso no PC, equipe, tá, galera? A Katana Fox, ela tem que ser comprada também com pontos. No Playstation 13 e no Xbox faz parte um pacote adicional. Se você tiver condições, ela vai te facilitar esses ranqueamentos aqui absurdamente, cara. Algo que eu não estou fazendo aí no início, e não foi necessário porque a gente conseguiu os ranques que eram precisos, é ligar o modo Rage do Raiden. Então, você pode apertar L3 e R3 pra ligar o modo Rage. Não fiz nenhum zandatos, deu pra conseguir ainda assim o ranqueamento S. De novo, se você tiver condições, privilegia um zandatos ali pra garantir, pra não esquentar a cabeça. A gente vai passar isso aqui no stealth, não é uma batalha ranqueada agora. E aí, chegando aqui, interage com o Bolinha. Se naquela batalha, eu vou retomar uma ideia, com risco aqui de ser repetitivo, mas se naquela última batalha ranqueada aparecesse o card de nota, o card em vez de constar o S, constasse o A, a gente podia pausar imediatamente e voltar ao checkpoint. Só não dá pra voltar ao checkpoint quando morre, porque o jogo ele salva imediatamente. Morreu, o jogo salva e aí seu save fica sujo. Por isso é importante ter os backups. Batalha de chefe aqui. A gente vai estar enfrentando um dos nossos futuros aliados do jogo. De novo, recorro ao backup. Aparo, você tem que tentar aparar, tá? Quando ele lançar essas lanças é defender, não tem como aparar necessariamente a lança. Espere. Olha o tanto de vida que a gente tirou no Aparo ali. Quase que ele morreu direto. A gente pegou a lança da Mistral. Ela está equipada agora. Você consegue equipar outros equipamentos pela direita. Ela é nossa arma secundária, você usa com o triângulo. Pra matar os inimigos fica um pouco mais fácil. A gente chegou neles no carrinho, vai ter uns andatos ali. Em especial em batalha de chefes, se você puder fazer andatos nos inimigos, ajuda. Porque ninguém quer enfrentar um chefe duas vezes, né? Embora esse chefe aqui seja bem tranquilo. Ele vai jogar alguns... fazer spawnar alguns inimigos. E depois ele cai de novo. Ele já está morto. Tem até uma maneira de matar ele sem que ele chame reforços. Mas... Ela é meio complicada, tá galera? Eu até tentei fazer. Você tem que no início dar um Aparo, depois quebrar umas caixas que tem aqui na sessão. Esperar uns segundos e aí dá pra matar ele sem reforços. Como de novo, a gente está muito OP, a gente está muito forte. Esses inimigos que caem ali, eles são tranquilos. E até conseguir os andatos, isso significa mais pontuação, né? Então não é tão necessário assim. Rank S. Agora é fundamental nesse... Quase todos os chefes... A menos que o chefe não permita isso. Fazer Aparos, tá? Não precisa enfrentar esses inimigos que estão aqui. Corra pra ponte. Vai ter uma sessãozinha ali que não é rankeada. Se você morrer nessa parte da ponte, não precisa voltar o save. Então, pra esse lobo aí, pra o primeiro inimigo, o cachorro robótico, esse primeiro chefe aí do Metal Gear Rising, tranquilo, tá galera? Você liga o modo Rage, L3 e R3. A gente está com a peruca vermelha que deixa esse modo Rage infinito. Com o Aparo, a vida dele vai cair ali de 98%, 100% pra quase 10%. Então, é só matar os inimigos depois que ele spawna e finalizar. Aqui é só correr, tá? Com a Corrida Ninja, como a gente mostrou. Você até pode morrer. Vai ter aí na frente agora um Hammerhead, um helicóptero. A minha recomendação, se é possível, é que você coloque aqui, não nessa seção. Aí, ó. Coloque a Sai, que é essa arma do Monsoon. Isso vai te levar lá pra perto do helicóptero. Dê uma volta com a Corrida Ninja, só pra entender um pouco onde é que está o helicóptero aqui. Não seja muito afobado. O helicóptero lança mísseis e tenta atirar na sua direção. Com a Sai, quando ela estiver roxa, você aperta o triângulo e o Raiden é lançado com esse chute voador que a gente mostrou aí na direção do Hammerhead. Aí fica fácil. Nós estamos com o modo Rage do L3 e R3 ativado. Nós estamos com a Katana Fox. Então, o helicóptero morre com poucos hits. Tranquilo. Rank S feito. Não leve dano de novo nessa batalha, tá? Uma batalha tranquila desde que você não leve dano. Estamos aqui, vocês vão ver que eu vou levar uns tiros desses inimigos. Estamos aqui em uma outra batalha agora que não é ranqueada. Então, a gente não vai se preocupar tanto. Ó, levei uns tiros ali dos sliders, esses inimigos voadores. Com a Sai, você consegue voar na direção deles. Eu não consegui de novo ali, eu tentei, mas não foi possível. Vou só esperar a Sai ficar roxa na mão do Raiden. Aí. Destruímos um. Falta o outro. Um pouquinho de dano foi levado. E aí está. Modo Katana. Vamos fatiar. Morto. Quando agora a gente ativar o botão que tem ali na frente, vai ter a necessidade de você... Cara, até pode-se passar essa sessão errando o corte do braço desse próximo inimigo. Mas não faça isso, tá? Vai ter a necessidade... Vamos impor isso como uma obrigação, embora não seja. A necessidade de você cortar o braço esquerdo do inimigo. Como a minha recomendação é que você faça o Revengeance depois de já ter zerado, você sabe como fazer isso, tá? Você sabe como cortar o braço verde. Vocês viram ali que eu até editei porque eu não tinha conseguido fazer isso de primeira, tá? Então, volte o checkpoint caso você não consiga. Por que cortar o braço verde de primeira? Por que cortar o braço verde? Dá pra avançar sem cortar? Dá. Mas se você não cortar o braço esquerdo, que é esse braço verde ali, a próxima batalha... Aliás, daqui a duas batalhas ranqueadas, vai ter um inimigo a mais, tá? Um inimigo que lança mísseis e ele pode complicar. Então, corte a mão esquerda como a gente fez aqui. Se não conseguiu, volta o checkpoint e tenta de novo, tá? Até cortar. Não é um requisito pra rank S, mas vai te facilitar. Aqui é uma batalha secreta, tá? Você tem que vir até aqui embaixo, vão ter aí um desses sliders pra enfrentar. De novo, a minha recomendação é dar umas voltas, assim, só pra você saber mais ou menos onde tá o posicionamento de cada um. Vamos fazer um zandatsu. Pra fomentar aí a nossa pontuação, garantir que venha um rank S. Tem dois sliders ainda ali em cima. Interessante que depois de você usar a Sai e ligar o modo katana como a gente fez, tá? Você ligue... Desculpa. Depois de usar a Sai e dar um chute nos sliders, você liga o modo katana. Porque o modo katana, a maioria das vezes, depois de um golpe de Sai nesses sliders, ele vai permitir fazer zandatsu. E o zandatsu, ele é fundamental em algumas batalhas pra tirar o rank S. Então, vai criando esse hábito, assim, de fazer zandatsu nas batalhas. Agora sim, tá? Essa próxima batalha ranqueada, que vai aparecer na sequência, é esta que depende de você cortar o braço esquerdo, o braço verde daquele inimigo, ou não. Se você não cortar, ela vai ser um pouquinho mais difícil. Não é impossível, tá? Pô, tem coisa muito mais complicada aqui no jogo. Mas ela vai ser um pouquinho mais difícil. Então, tem que te garantir que aquele braço, ele foi cortado lá e você obteve a mão esquerda do inimigo. Chegue no carrinho pra esses inimigos. Ligue o modo katana. Você vem correndo, tá? E aperta triângulo pra dar um carrinho. E depois já liga o modo katana com L2. Isso é um golpe bem eficaz. Às vezes você faz filas de inimigos que vão morrendo. Cuidado que vão spawnar alguns desses ninjas ali na fonte. Eles são bem agressivos, tá? Uma coisa que acontece aqui no Metal Gear Rising, em muitas batalhas que tem muitos inimigos, é que você vai estar matando um, e aí a câmera fica meio lenta, como no zandatsu. E quando a câmera deixa de estar lenta, você volta no gameplay, vai haver um inimigo, cara, assim, por milésimos de segundo de te bater. E aí não tem muito o que fazer, tá? A gente conseguiu rank-ass de novo. Então, um pouco de cuidado quando tem muitos inimigos na sessão, tá? Às vezes eles podem se tornar demais pra você cuidar. E aí os caras te dão um outro tapa, é o suficiente pra te atrapalhar no sem dano do rank S, né? Agora você vai ter que pular ali, ó, nessa partezinha. Vai ter uma extensa cutscene pela frente, a gente tá pulando. O objetivo aqui não é tanto mostrar história, até peço desculpas aí se alguém esperava algo mais na linha de longplay, mas isso aqui é um guia mesmo, né? Pra gente poder comentar das batalhas. Aqui na frente você pode matar esses inimigos em stealth ou não. O fato é, não importa, esses próximos inimigos não vão se tratar de batalha ranqueada. Os três próximos inimigos ao menos. Depois tem uma situação aqui bem particular que a gente vai chamar atenção e destacar. Esses três inimigos, portanto, mate da maneira como quiser, pode levar dano, pode morrer, tanto faz. Tô ligando o modo rage. Logo no iniciozinho dessa fase 1 eu tava esquecendo de ligar o modo rage, ajuda bastante com a nossa katana fox. Então, fica um combo desleal, cara. Aí, ó. Esses inimigos você tem que ser visto agora, tem que ser visto por eles. Se você não for visto, não vai gerar aí uma batalha ranqueada. É a detecção, é o fato de você ser detectado que gera uma batalha ranqueada ao final, porque vão surgir alguns reforços. Cuidado aí com o Irving, que tá ali atrás. De novo, não precisa se preocupar com muita coisa. Você vai matar o Irving com poucos hits. Esse grade aí já aparece nisso, cara. Então, ó. Esse grade depois se torna um boss principal em uma das fases. Ele é bem chatinho quanto o boss principal. Como inimigo normal, ele é de boa. Como inimigo normal, ele é de boa. Só que os ataques dele, principalmente ataques que alcançam distância, como os que lançam mísseis, como os que atiram com metralhadora, eles podem lhe complicar. Então, segure o R2, vá correndo e fazendo círculos, tá? Pra que os mísseis não te acertem, pra que os tiros não te acertem. Se você tá correndo com o R2, os tiros não te acertam já, mas os mísseis podem acertar. Agora nós vamos ter outra batalha secreta. Você vai ter que voltar na bolinha verde ali no canto do mapa. Eu editei porque eu não tinha conseguido o Rank S de primeira, tá? Então, eu editei pra outra tentativa aí. São dois Hammerheads. Destruiu o primeiro. É importante ter consciência de onde eles estão, mas eu até diria que aqui destruir um deles rápido seria mais importante do que qualquer outro objetivo que você tenha aqui, qualquer outra estratégia. Destrua um Hammerhead pra ficar apenas outro. Se ficar dois, pode ser coisa demais pra lidar, tá? Os Hammerheads outra vez. Semelhante aos grados, eles dão tiros e lançam mísseis. Os tiros você consegue desviar, mas os mísseis já é um pouco mais difícil. Eles tiram muita vida com os mísseis, tá? Não importa quanta vida tira, na verdade, porque a gente não vai querer levar dano de todo modo, né? Dois Hammerheads como batalha perdível ali atrás. Lembre-se de ir no pontinho verde. A gente vai estar pulando os diálogos com o triângulo agora. Estamos próximos já do fim da fase. Vai haver mais uma batalha ranqueada aqui embaixo. Eu equipei a lança da Mistral, não sei se vocês viram ali. Porque pra enfrentar esses Dwarven Geckos, que são esses robozinhos aí pequenos, ó, que a gente tá destruindo agora. A lança, ela é muito eficaz, tá? Inclusive, eu diria, é um dos poucos casos aqui em que isso acontece, que a lança da Mistral, ela é melhor aqui do que a Katana Fox. É um dos poucos casos em que a Katana Fox, ela não é a melhor espada ou a melhor arma do jogo, tá? Pra enfrentar os Dwarven Geckos. Isso porque, e principalmente no Revengeance, eles são muito agressivos. Então, conseguimos aí o Rank S. Então, cara, às vezes você tá com a Katana Fox, ela não tem um alcance, uma área de alcance tão grande. Aqui eu vou editar de novo, isso aqui não é ranqueado, tá? Que vem agora na sequência, não é ranqueado. Mas eu vou editar só pra mostrar como passar sem ser visto, tá? Pelo menos na parte inicial. Lá no final a gente vai tacar o Dany's, nós vamos ser visto, mas aqui no início é tranquilo. Então, pros Dwarven Geckos, como eles são muitos, eles tendem a tentar ele incomodar um pouco, bote a lança ali e já era. Aqui você pode correr pro primeiro, segundo você pula, dá pra ligar com o direcional pra cima, ó, essa visão pra ver que tem um laser ali na escada, você pula do lado esquerdo da escada, vai pela câmera e agora a gente vai ser visto na sequência, tem alguns inimigos aí pra matar. Eu não acho que o Stealth aqui seja interessante, tá? Dá pra passar um Stealth? Não vai podar, mas é meio chatinho. Então a gente vai matar os inimigos de novo, a gente tá aqui com a Katana Fox, aqui não é uma batalha ranqueada, então a gente vai se aproveitar do nosso poder pra destruir os caras rapidamente e sem nenhum pudor. Matamos os inimigos de qualquer jeito, fica aí na portinha esperando agora. Quando essa portinha for liberada, a gente vai poder enfrentar o primeiro chefe principal do jogo, que é um chefe que se você matar sem danos aqui no Revenge, você vai ganhar um troféu. A última batalha ranqueada também dessa fase. Lembre-se então, tá, galera? Existem algumas perdíveis, batalhas secretas aqui, a gente passou por todas, em especial essas perdíveis, ligue-se, fique atento. Não passe por elas sem lutar, tá? Não é nem questão de, pô, tirei rank A, tirei rank B, se você não lutar a batalha, tem problema. Liga o modo Revenge, vá batendo na Mistral, alguns hits permitem que você consiga cortar a lança dela, aí, ó, ela vai ficar no modo Katana, permitindo, né, que você acerte a lança. Agora, atenção, ela vai pegar um Dwarven Gecko e tentar jogar em você, se você ia parar, olha o dano que você tira. O ideal aqui, pra matar a Mistral, cara, primeiro, corte a lança dela, então chega com o modo Revenge, bate um pouco, ligue o modo Katana, corta na marca azul a lança, quando ela estiver sem lança, tá? Quando ela estiver sem lança, ela sempre vai fazer isso. Ela vai pegar um Dwarven Gecko do chão, vá seguindo a Mistral, fique perto dela, ela vai pegar um Dwarven Gecko do chão e tentar lançar no Raiden. Se você ia parar no tempo perfeito, você tira todo esse dano, talvez até um pouco mais, um pouquinho menos, enfim, do que a gente tirou. Aí, isso aí é tudo previsto, tá? Isso aí é... O jogo programou assim, essa ação que a gente tá vendo no fundo. Você tem que acertar lá o modo Katana, no entanto, tá? Quando a gente mostrou ali pra cortar a lança dela num quadradinho vermelho. Nesse momento aqui, eu recomendo de novo que você fique próximo dela e siga... Aí, ó, ela vai subir ali em cima, você fica embaixo dela. Você evita levar projéteis que ela vai lançar. Ó, ela tá lançando projéteis, mas, como a gente tá escondido, eles não conseguem nos acertar. Vai batendo. Se possível, ligue o modo Raid. Veja, eu tô cometendo uma falha porque eu não tô com o modo Raid ligado. Outra vez, isso é previsto e a gente vai pra terceira etapa da batalha com a Mistral. Ainda não levamos dano. Primeira batalha é tranquila, segunda você pode usar essa estratégia de ficar embaixo dela também que vai ser de boa. A última é um pouquinho mais difícil. Tem checkpoint, você pode fazer backup do seu save lá no menu. Embora seja um pouco mais difícil, a Mistral fica mais agressiva e tem algumas coisas que podem explodir aí no cenário, a estratégia é a mesma. Liga o modo Rage, que agora sim eu liguei, e bata nela. Quando vira ali a questão do modo Katana, a representação, liga o modo Katana, corta a lança, espera que a Mistral vai fazer aquela mesma coisa, jogar um Dwarven Gecko na sua direção. Eu tava muito longe dela e não consegui por isso aparar. Se você defender só e não aparar, não é o fim do mundo. O importante é não levar dano, tá? Mas aparando ali, talvez eu... Quer dizer, com certeza, se eu aparasse eu já teria matado ela naquele momento. Só que eu tava também meio distante. Modo Rage. Alguns hits do modo Rage com a Katana Fox já te permitem cortar a lança. Eu não consegui cortar ali porque eu errei o modo Katana. Tem que acertar a marquinha azul da lança. Se é possível, eu tenho que estar posicionado na frente da Mistral quando você liga o modo Katana pra cortar a lança. Aí, ó, como a gente tá agora de frente e fica mais fácil. Não adianta ficar batendo muito, Como a gente tá batendo. Só corta a lança e já para. Não vai tirar mais dano dela do que o normal. Aí, ó, tô longe de novo, ó. Falha minha. Tente ficar bem próximo dela nessa hora que ela lança os Dwarven Geckos como projéteis, né? Porque quando ela lançar o Dwarven Geck como projétil é quando você sabe que pode fazer dano massivo. Diria, cara, que essa batalha dela aqui se resume a você fazer dois aparos. Se fizer um aparo na primeira etapa e um na terceira você já vai matá-la de boa. Aí agora vem o Quick Time Events. A gente vai estar matando ela. Triângulo Bolinha e de novo os Quick Time Events eles são meio urgentes mas tem a sangue frio, assim. Espere aparecer na tela e só quando aparecer na tela você pressiona o botão. Aí já estamos agora na cena final. Pode fazer hits, aí o que você quiser. Em alguns chefes esses hits finais eles te ajudam a conseguir um ranqueamento melhor. Não é o caso da Mistral, cara. Sinceramente, tá, galera? Eu acredito que a Mistral se você matar ela de forma rápida como a gente matou aqui sem sofrer dano não tem como tirar algum ranque que não seja S. Realmente eu não acredito nisso. Existem alguns outros chefes que sim. Esse troféu assassino pródigo é aquele que requer matar a Mistral no hard ou acima sem levar dano como a gente está no Revengeance que é duas dificuldades acima do hard e não sofremos dano e nós conseguimos. A gente vai chamar atenção quando chegar em algum chefe que não sofrer dano não é o bastante pro ranque S. Não é o caso da Mistral aí estão de novo todas as batalhas que a gente fez e elas nos dão o nível de combate S nessa fase. Ali na esquerda, tá? Aquilo ali que você quer é ali que tem que constar o S. Na parte da esquerda em cima de PB bônus pontos de batalha bônus. Então vamos personalizar o corpo do Hayden uma vez que a gente já fez isso o suficiente. Lembrando que a gente já zerou esse jogo muitas vezes. Então é importante, tá, galera? Quando você faz as zeradas anteriores sempre selecione continuar o jogo nunca novo jogo. Assim você mantém as suas melhorias, tá? Isso é uma dica anterior a esse modo Revengeance aqui. Nessa altura você tem que já já ter feito isso algumas vezes, mas vai que alguém tá vendo esse guia antes de iniciar o Metal Gear Rising, né? Então eu equipei a Sai ali. Só correr atrás do Wolf. Até acho que é a primeira batalha ranqueada aqui que fica uma uma comédia, cara. Ó, olha agora. De novo. Modo Rage e Katana Fox. Aliás, não é aqui. Não é aqui. É logo na sequência. Aqui nós vamos estar enfrentando umas shifts que são inimigos muito chatos, cara. Mesmo com a Katana Fox mesmo com o Modo Rage você mata eles com hit mas... ou alguns poucos hits, né? Mas eles são muito móveis assim eles estão sempre se mexendo. Ó, saltou pulou ele não me acertou não consegui nem aparar nem me defender nem fazer nada ali. Fizemos uns andatos tem um Mastiff já vi que chegou um Slider ali também por isso a Sai até ela é importante pra você poder dar um chute voador no Slider às vezes os Sliders um pulo ali dificulta um pouco, né? Então eu gosto de usar a Sai pra aproximar desses inimigos voadores caso do Slider caso do Helicóptero o Hammerhead mais uns andatos o feito agora a próxima batalha vocês vão ver, cara quando alguém perguntar a importância de build no Metal Gear Rising você pode fazer os rank S aqui inclusive sem upgrade nenhum, sem nada o negócio fica quase impossível, né? Mas vocês vão ver a importância da build na próxima batalha ranqueada se eu não estou fazendo confusão aqui essa aqui que a gente vai ter agora não é uma batalha ranqueada, tá? só vou mostrar uma estratégia aqui que é mais interessante você vai direto ali no grade pela esquerda esse grade ele está camperando a porta destrói ele sem grande preocupação quebra a grade que tem ali e vai embora ainda não é a batalha que eu queria mostrar depois depois vem ela aí, cara primeiro desvida os mísseis, tá? sua prioridade tem que ser matar os dois inimigos que tem RPG primeira coisa a ser feita aqui porque esses inimigos eles podem te complicar um pouco mate os dois os do Arvengex ficam pra depois eles também tem que ser mortos mate os dois inimigos e agora com a lança da Mistral você com o triângulo ali faz a limpa cuidado não sei se deu pra ver ali porque foi um segundo dois segundos os do Arvengex eles ficam meio amarelos em alguns momentos podem ficar alaranjados e vêm na sua direção quando eles fazem isso eles explodem, tá? é como se eles estivessem atuando ali como uma bomba relógica cuidado se eles fizerem isso você não pode estar muito perto na hora de explodir ou você tem que matar eles antes que foi o que a gente fez mas de novo, tá? priorize priorize matar os caras com mísseis ninguém vai estar querendo cuidar do Arvengeko e daqui a pouco toma um míssel na cara e se ferra, tá? agora essa batalha que é uma piada liguei o modo rage com o modo katana a gente decepou todos não fizemos andatsu nossa quantidade de hits foi baixa e a gente completou ela em quanto? nove segundos rank S completado essa é a importância de ter build no Metal Gear Rise imagina enfrentar todos esses inimigos aqui e precisar de outros elementos de gameplay como aparos como evades o X e quadrado para desviar dos golpes seria bem mais difícil então ter essa build com a peruca com a roupa vermelha e também com a katana fox se é possível vai te facilitar bastante essa partezinha próxima ela é um pouco chata pelo conjunto de coisas aqui na frente vai ser chato enfrentar os mastiffs não é ranqueado isso aqui não é ranqueado isso aqui dá para tentar no stealth? dá para tentar mas é mais difícil do que em dificuldades mais baixas em dificuldades mais baixas é de boa essa parte no Revenge eles são posicionamentos me parecer um pouquinho diferente os mastiffs são móveis muito móveis eles se mexem o tempo todo e como são 13 é difícil manter a tensão em todos quando você matar os mastiffs volte porque vai ter uma batalha perdível uma batalha secreta ranqueada aqui atrás você tem que fazer ela tem que tirar ranque S espera prepara para o Aparo eu acho que aqui eu não vou conseguir aparar é, eu só defendi levante a espada em resumo se você conseguir aparar é melhor agora eu vou matei dois tinha dois ali agora eu vou aparar eu matei a espada no momento certo o Aparo já mata direto no Revenge dificilmente o Aparo não vai matar o inimigo direto e aí depois uns Dwarvengex veja a falha que eu estou cometendo aqui conforme o que eu já expliquei mais cedo use a lança da Mistral que agora eu estou fazendo para matar os Dwarvengex não utilize a espada seria muito frustrante por exemplo eu passar daqueles inimigos iniciais que eram quatro inimigos iniciais chatos aqueles Vodormeja é algo assim um nome bem bem diferente bem estranho aqueles que deslizam na água passar deles e levar dano do Dwarvengex então use a lança sempre para se precaver disso a lança ela percorre tudo que tem ao redor do Raiden então você evita que o Dwarvengex você não viu por exemplo salte e cause dano na sua direção tem que pular lá para a plataforma da esquerda toma um pouco de impulso salta isso aqui não é uma batalha ranqueada a ideia é só passar isso aqui matando um inimigo isso aí é aquele que eu mencionei o Vodormeja o cara que desliza na água a ideia é só matar um que seja e cortar essa porta para avançar você pode desviar das câmeras tranquilamente logo a gente vai estar chegando em mais sessões de rank S eu cortei a câmera até não é obrigatório se você quiser porque senão a gente possivelmente teria visto pelos raios laser chamada se você quiser esquipar os diálogos pode segurar o triângulo a gente vai ter que usar o painel o console que tem ali na frente aqui atenção tá galera essa é uma batalha que ela só se torna ranqueada se você for detectado é quase impossível fazer isso aqui em stealth eu sinceramente não vejo estratégia para conseguir isso aqui com stealth a menos se eu use outros equipamentos aí consumíveis então para essa batalha aqui seja detectado e aí depois mate os inimigos faça mesmo de sempre sem levar dano se possível com zandatsu eu fiz um zandatsu do primeiro inimigo que eu matei e o rank S é nosso o doctor está nos dizendo que a gente tem que cuidar para não ser visto mas nessa batalha ele vai precisar nos desculpar porque é um dos requisitos para tê-la como ranqueada avança vai ter mais uma batalha cara com míssil sempre cara ser possível é claro que no Metal Gear Rising às vezes tem coisa pior do que isso mas eles tem que ser uma prioridade assim inimigo com metralhadora já são chatos mas com metralhadora você usando a corrida ninja do R2 desvia dos tiros ou consegue aparar esses tiros defletir eles agora bazooka não bazuca é chato mesmo então se puder matar os caras com RPG mais cedo eu errei os andatos aqui de novo eu errei mas não foi isso não foi determinante para a gente perder o S o S é nosso essa batalha aqui ela sempre vai ocorrer diferente da anterior que tem que ser detectado aqui sempre rola e agora vai começar uma sessão eu vou fazer ela bem rápido em que você vai ter tempo não importa matar não importa zandatsu não importa absolutamente nada a gente vai estar controlando um do Arven Gecko você tem que ser rápido aqui quanto mais rápido melhor se você passar muito tempo jogando essa sessão você vai perder o rank S veja como a gente vai fazer a nossa estratégia que é super super direta e com ela você não vai precisar gerar preocupação alguma nem com stealth nem com absolutamente nada tá aqui começou a controlar o do Arven Gecko vai correndo os inimigos eles tem uma tolerância pra você se você não está causando caos eles não tentam te matar desde logo pula pra cima tem que dar um mexidinho analógico pra direita e pra esquerda quando está aqui em cima pula pra lá tem que tomar um impulso talvez não consegui de primeira pulou aqui pra dentro o rank S é nosso a gente fez isso aqui em 16 segundos não precisa ser tão rápido assim mas a nossa maneira é a cinto a mais direta pra se conseguir esse rank S não importa de novo qualquer outra coisa que não seja o tempo então evite matar os inimigos até pra eles não ficarem antagônicos ao seu do Arven Gecko nessa sessão agora contudo depois de passar ela o Raiden vai ter que lidar com esses inimigos porque eles ficaram vivos só que não é uma batalha ranqueada então você pode jogar de qualquer forma até no finalzinho dela eu vou levar dano então não se preocupe muito só mate os inimigos até os do Arven Gecko se eles virem na sua direção tem uns do Arven Gecko companheiros do seu levei um dano dos tiros do Arven Gecko grudou no Raiden o que eu ia comentar de novo por não ser uma batalha ranqueada você até pode morrer mas os do Arven Gecko eles podem ser fatais aquela história tamanho não é documento apesar de ser um bichinho pequeno parece um pouco inofensivo se ele gruda no Raiden e explode se ele chega no chão e explode se vários pulam na sua direção e dão hit ao mesmo tempo cara o negócio é tenso eles te matam assim em dois toques então fique ligado assim como todo inimigo aqui na dificuldade de Revenge o negócio é tenso mas diálogo que nós estamos pulando na sequência a gente vai enfrentar o Grade o Grade ele não é um chefe que tem troféu para matar sem sofrer dano pode sofrer dano no Grade pode mas os outros requisitos eles ficam bem mais complicados eu achei o Grade um chefe difícil pessoalmente tá difícil a gente matou ele sem sofrer dano mas ele não vale troféu e o dano aqui outra vez eu vou repetir ele não é fundamental para o Rank S você pode por exemplo dando mais hits pegando mais pontos de batalha isso é feito coletando itens pelo cenário como itens de vida fazendo combos maiores despedaçando os inimigos em mais pedaços isso aí eles podem te suprir a ausência que o bônus de sem dano vai causar então eu até vou matar ele sem dano mas não é necessário ele não tem troféu para isso aparou aqui não está tirando vida essa parte já conta para o Rank S essa parte inicial já está contando para o Rank S agora depois da animação é que a brincadeira fica mais séria chegue bem próximo dele para aparar tem que estar bem próximo a gente aparou quase que matamos não dá para dizer mas 70% da vida foi tirada esse modo katana o jogo te coloca direto você só ativa eu estou com a saia a saia é bem importante porque ela estana esses robôs grade eu estanei esse aqui veja o que eu vou fazer agora galera ele está estanado ainda e no modo katana eu vou matar ele completamente então qual que é a vantagem disso você está entre aspas não é mas entre aspas invulnerável é praticamente invulnerável porque tem um grade atrás que ele pode dar um tiro lançar um míssil e a gente perder vida mas é praticamente invulnerável e você vai matar esse robô que é muito difícil esse grade principal o grade boss sem grandes preocupações essa é a parte boa a parte ruim é que você perde a possibilidade de fazer zandatsu e aí se perde também um bônus uma das categorias de ponto lá pro rank S como a gente não vai sofrer dano isso é o de menos mas se você quiser o zandatsu aí você para que depois dá pra cortar esses robôs de uma maneira mais eficaz nós matamos todo ele no modo katana cuidado com esse grade final ele é muito fraco ele morre com pouquíssimos hits mas esse grade final ele é tão ofensivo ele é tão agressivo quanto o primeiro então ele vai lançar mísseis vai dar tiro e esse cenário todo que nós estamos aqui ele começa a explodir e fica o caos se você estiver jogando essa batalha por muito tempo e cara acredita eu fiquei muito tempo aqui nessa batalha tente matar tente matar esse grade boss como nós matamos tá se você tiver alguma dificuldade e eu demorei um bom tempo pra conseguir essa estratégia aí sim priorize matar primeiro aquele grade secundário o importante é que você cuide de um grade por vista e isso é o fundamental a gente até conseguiu matar o chefe tendo o outro lá de trás vivo a gente matou o chefe tendo o outro lá de trás mas nós nunca nos preocupamos com o lado de trás enquanto nós estávamos matando o chefe porque de novo com o modo katana você fica entre aspas invulnerável a gente tinha um risco muito pequeno de levar um tiro de levar um míssil do grade que estava lá atrás então foi de boa e outra coisa depois de você matar o boss cuidado porque o lado de trás ele pode nesses pequenos segundos até você acertar um hit nele te lançar um míssil te dar algum hit e aí inviabiliza o bônus de sem dano outra vez você pode conseguir um rank S no grade levando dano mas aí você tem que acrescer ali fomentar ter um desempenho melhor em outras categorias como pontos de batalha como os andatos fazer um combo altíssimo então fica aí a a sugestão caso você tenha dificuldade pode se tentar esse outro esquema aí também não vamos personalizar o corpo do Heiden de novo upgrade são todos comprados e agora estamos na terceira fase essa é a fase que tem o chefe Monsoon que foi cara eu acho que não foi o pior essa batalha que nós estamos aqui já é ranqueada mas na minha primeira zerada eu comecei zerando o segundo normal sem upgrade sem nada nem a katana fox eu tinha porque ela tem que ser comprada e na minha primeira zerada o Monsoon foi um chefe que me fez questionar como é que eu vou matar esse cara ali vai aparecer agora depois dessa outra onda de inimigos vai aparecer o rank S mas o rank já começa lá atrás então desde o início ele não pode levar dano a gente aqui contudo vai ter uma estratégia boa para o Monsoon no Revengeance acho que nem no Hard eu tinha aprendido tão bem mas no Revengeance a gente consegue ter uma estratégia boa ali para não levar dano de novo sem danos rank S tempo zandato superioriza todas essas coisas estamos com o Wolf aqui do nosso lado a fase como um todo essa 3 não é tão difícil as batalhas aqui não são nada de outro mundo eu diria que a fase mais difícil do jogo é a 4 e isso é claro sempre ressalvando com a nossa build se você jogar o jogo sem build nenhuma sem upgrade nenhum ele vai se tornar bastante mais difícil aí o grade a gente decepou ele tem como fazer zandato tá nos grades mas tem que deixar ele quase morto e aí como a gente tá com essa katana Blade Fox com essa katana Fox ela vai decepar o inimigo em alguns poucos hitos então ele não chega a perder vida ele morre direto sem rank aqui tá nesse momento nós não estamos em rank você pode ser visto pode fazer o que quiser o que der na telha alguns inimigos a gente vai matar no stealth aí mas tanto faz tanto fez lembrando tá galera fazendo uma propaganda aqui me lembrei agora enquanto eu matava esses inimigos aqui no stealth que nós já temos um guia pra o que na minha opinião é o segundo troféu mais difícil desse jogo que é o das missões VR em pontuação máxima em maior nível então se você tiver alguma dificuldade nas missões VR e outra vez a minha recomendação é de que você só jogue o modo Revengers pra rank S ao ter completado as missões VR nós temos vídeo aqui no canal e nós vamos estar publicando também o como platinar em breve que ao final aqui do vídeo inclusive vai pipocar a platina batalha perdível pontinho verde de novo os inimigos chamaram reforços você tem que vir aqui pra poder enfrentá-los cuidado que esses samurais esses ciborgues eles são bem ofensivos eles vão na sua direção assim de uma maneira incansável o que eu falei ali eu consegui desviar até do golpe dele não sei se vocês viram quando eu matei o penúltimo o último inimigo ele já tava com a espada pronta pra me dar uma fincada e aí foi meio que sorte eu andei um pouco pra esquerda e consegui desviar mas o negócio é meio tenso às vezes é claro né galera se você levar dano aqui só volta o checkpoint e já era por isso é importante ter até aquelas pastas de vida que aí se você levar um dano muito grande você não morre direto você só leva o dano mesmo e aí você pode voltar ao checkpoint porque lembrando tá se morrer direto você tem que ir lá no menu principal e pegar o seu save que esteja limpo aquele save no qual você não morreu ainda morrer causa isso não tem nem discussão morreu volta o save pra outro se tiver morrido é uma batalha ranqueada né agora levar dano é só pausar e voltar ao checkpoint que é bem tranquilo pulando os diálogos aqui eu gosto muito dos personagens desse jogo é um jogo muito bom platinar ele eu diria que foi uma experiência frustrante eu fiquei muito puto mal mesmo em alguns momentos mas o jogo é muito bom o jogo é muito bom aqui é uma batalha ranqueada você tem esses ervings são tranquilos se conseguir fazer com outros andatos de novo te aproxima mais do rank S os dwarven geckos eu não estou com a lança então eu estou mostrando minha nubis em tempo real se você tiver a lança equipada eu só não estava com ela equipada podia ter equipado mas preguiça né se você tiver com a lança equipada é só metralhar o triângulo que você vai matar os dwarven geckos agora me diz o que eu estou fazendo dando golpe de sai em dwarven gecko a sai é uma excelente arma para inimigos voadores ou até para os grados como a gente mostrou na última batalha de chefe mas não para o dwarven gecko pelo amor de deus vamos em frente existem batalhas que tem equipamentos melhores do que outras para ser utilizadas acho que a gente até esse momento do jogo aqui já conseguiu demonstrar isso bem priorize os caras que tem lança-míssel eles estão aqui atrás do corredor priorize matar eles primeiro depois desses aqui deitado eu sempre acho mais complicado de fazer os andatos então a minha ideia é claro tentar os andatos ter uma noção ali de onde os cortes da katana vão pegar mas é ir metralhando eu vou metralhando ali x quadrado para fazer diversos cortes até conseguir pegar alguns andatos aqui para não sofrer dano eu diria de novo priorize aquele inimigo mais chato que é o que tem alcance e a distância os caras do lança-míssel mate eles mais mais cedo do que os demais não é obrigatório mas vai te facilitar a gente vai ter agora uma grande sessão aí sem batalha ranqueada e nessa sessão aqui até foi onde eu descobri que você pode morrer no revenges para conseguir o troféu senhor da tempestade sem prejudicar o rank S porque isso vai pular de um prédio para outro e até preciso dizer tá galera parece que ela desculpa esfarrapada mas jogando no normal no hard eu não tive problema nessa parte agora no revenges cara pô sem mentira eu devo ter caído umas 5 vezes para a morte aqui então vocês vão até ver um corte no vídeo pode-se morrer eu morri consegui ranquear esse no final aí ó esse guindaste maldito aí até o meu pulo foi o pulo mais fraco de todos os tempos olha isso na verdade não tem nem pulo eu dei um golpe de espada no fundo porque eu dei esse golpe de espada essa batalha não é ranqueada pode jogar de qualquer jeito eu dei esse golpe de espada ali que eu vi uma vez em que eu tinha pulado dei o golpe de espada daí o Raiden caiu direto por cima da grade nas outras cara inacreditável ele sempre caía ou para a morte ou caía na direita da grade no limite do prédio enfim do precipício aí eu comecei a dar uns golpes de espada no ar para tentar ter um alcance um pouquinho maior uma distância um pouquinho maior mas foi feio demais aqui para o vídeo é importante que a gente conseguiu pular se tiver dificuldade também só vá tentando ali não tem mistério mas eu achei meio chato ele não muda do revenge assim foi no bice minha quando pular para cá vai pela esquerda se segurar o R2 deve ser o suficiente para você chegar onde quer quando abrir esse baú aqui vão aparecer uns sliders aqueles inimigos voadores essa batalha ela é secreta que o caminho da fase é pela direita você tem que vir aqui pela esquerda para conseguir a batalha especificamente aí eu liguei o modo katana um pouquinho mais cedo tá galera se você conseguir pegar eu não fiz isso mas se você conseguir ligar o timing ou pegar o timing direitinho você pode pular pegar o slider no céu quando ele está surgindo e já fazer o zandatsu aí eu decepar ele que é o que a gente fez só que eu liguei o modo katana um pouco mais cedo então eu fiquei batendo ali no vento vocês viram aí sai zandatsu de novo importante para ter mais eficácia com a sai inclusive estanar o inimigo eletrizar ele que ela esteja roxa então aí o que a gente fez agora tente deixar a sai roxa ela recarrega automaticamente então basta você ficar correndo de um lado ao outro e aí quando a sai ficar roxa você utiliza ela a gente fez bastante zandatsu nessa batalha algo que eu não mencionei ainda mas vale para qualquer batalha é de tempo em tempo você dá umas olhadinhas no minimapa o minimapa se tiver uma bolinha vermelha indica que ainda tem algum inimigo como a câmera do Metal Gear Rise não é a melhor câmera de todos os tempos eu até diria que em alguns casos ela é bem ruim o minimapa ele te ajuda a ter essa percepção tem um inimigo atrás de mim tem um inimigo que ainda falta matar batalha ranqueada aqui na frente nós vamos estar enfrentando esses inimigos do martelão com a nossa katana e com o modo rage ligado infinitamente não é um problema destruí-los tem que cuidar dos sliders porque os sliders eles dão alguns tiros eu consegui matar ele no modo katana não foi bonito mas deu certo que é o que importa devia ter usado a sai a sai garante as vezes embora a sai garanta vocês viram ali eu apertei o triângulo e o Raiden mirou em qualquer coisa menos no slider então tome um pouquinho de cuidado se possível tente olhar um pouco pro slider e apertar o triângulo só pra garantir que o raio roxo vai sair na direção dele matamos todos os inimigos aqui em cima agora tá galera muito cuidado vai haver uma batalha outra que ela só acontece ranqueada se você for visto então ali em cima você tem que ser detectado pelos inimigos atenção agora não jogue de qualquer jeito isso aqui suba seja visto que é o que a gente fez e aí você pode começar a matar o priori é de fazer uns andatos na sequência vão aparecer uns hammerheads pegamos dois andatos nos inimigos agora pro hammerhead correndo sai ele foi estanado eu não consegui destruir e alguns poucos hits ali pra finalizá-lo hammerhead pode te atrapalhar tente eliminar os inimigos aí conforme eles aparecem pra não ficar sobrecarregado com muita coisa pra resolver acabou a batalha ranqueada aqui na frente vai ter muitos inimigos mas não vai ser uma batalha ranqueada tem até um coletável aí essa altura eu já tinha pego todos mas tem que dar o timing direitinho usar o modo katana nesse slider e quando ele cair ele vai ter ali um arquivo não não precisa fazer no stealth esse primeiro inimigo até dá pra matar no stealth mas a gente vai querer ser rápido não se trata de novo aqui de uma batalha ranqueada pode jogar de qualquer jeito a gente também não tá salvando nenhum humano os humanos até são requisitos de platina a gente já tinha feito isso os humanos eu salvei no meu primeiro gameplay também pode-se usar aquela estratégia de voltar a checkpoint morreu volto a checkpoint são bem legais até tem um easter egg bacana quando você salva os humanos se você correr atrás deles e dar uns golpes de espada nos humanos você não vai matar eles mas você vai deixar eles sem roupa não completamente pelados mas eles ficam em roupas íntimas é engraçado apesar de um pouco constrangedor acredito que seja um easter egg de algum outro metal gear solid no caso esse foi o primeiro metal gear que eu platinei eu no futuro gostaria de platinar outros principalmente no play 3 o metal gear 4 é um interesse que eu tenho eu tive muitos anos atrás o metal gear 4 mas na época eu sequer zerei a gente vai chegar no elevador tem que cortar ali os cabos de sustentação essa parte eu acho belíssima a gente tá controlando o Raiden você consegue botar ele de um lado ao outro é muito maneiro acho bonito demais esse é um jogo que no play 3 ele tenta rodar 60 fps ele tem umas quedas e até no vídeo você pode perceber mas ele roda ali próximo disso só 55 quando não tem a queda ele roda aí por uma boa margem de fps e no play 3 isso é louvável aqui outra vez pode se tentar fazer no stealth eu tive alguns problemas com esses mastiffs cara eu tentei chegar nas costas dele apertar a bolinha mas tava dando muito certo depois eu vou até tentar fugir ele tem dois mastiffs o cara era pra ter pulado em mim ele demorou pra caramba ali não é batalha ranqueada pode jogar de qualquer forma tem três mastiffs aí esse túnel aqui ele é completamente escuro então você tem que ir com o direcional pra cima ligar o modo VR pra poder enxergar onde você está indo tem um troféu pra completar isso aqui tudo sem ligar o modo VR mas obviamente faça em dificuldades mais baixas eu fiz no meu primeiro gameplay também esse mastiff você pode deixar passar se possível naquela primeira sessão se você quiser tentar fazer em stealth tranquilo eu tive as minhas dificuldades aí depois eu só ignorei tá porque o primeiro mastiff já quando ele vinha de costas eu não conseguia dar com bolinha nele e aí bolinha que é o ele projeta né o raiden em stealth pra matar o inimigo aqui agora vai ser uma batalha ranqueada você tem que matar esses inimigos sendo detectado então apareça na frente aí do mastiff pode até matar o primeiro sem ser visto mas depois os próximos eles tem que gerar detecção só assim pra lá no final ser uma batalha ranqueada fizemos os andatos cuidado porque a parte é bem escura e os mastiffs de novo são inimigos que saltam grandes distâncias são bem agressivos a gente conseguiu aí defender um dos chutes voadores uma das voadoras dele e aí na sequência ele morreu não são tantos inimigos assim tá mas são do arving gex que não geram preocupação você pode botar a lança ali que eu não coloquei erro meu mas os mastiffs são pior pior partes também foi uma batalha que eu não consegui fazer de primeira o S e aí eu voltei o checkpoint por causa dos mastiffs se você conseguir é importante chegar ali sem inimigos te perseguindo porque senão vai juntar muita gente vai ficar um bolo pular aqui ainda não dá pular o diálogo o jogo tá carregando agora sim pulamos quando sair daqui vão ter alguns inimigos nos esperando em outra batalha ranqueada essa é uma das fases que mais tem batalhas ranqueadas acho que ela tem 12 se não me engano tô falando de cabeça não me recorda também mas acho que ela tem 12 tem um grade em cima daquela pontezinha ali se você quebrar as bases da ponte o grade ele cai eu diria que o grade talvez tenha que ser uma das suas prioridades mas esses inimigos aqui não ficam muito barato assim porque tem eles são agressivos então tente matar tudo meio próximo assim eu matei primeiro os inimigos depois eu fui atrás do grade problema do grade de novo é os tiros é os mísseis que ele lança nós vamos ter agora uma parte que pode ser esquipada aí na frente aí vão ter uns inimigos que você pode evitar ser visto outra vez o comportamento deles aqui no Revenge é diferente de dificuldades mais baixas e esse primeiro cara ele ficava muito próximo de nós lá quando ele se virava de costas estava vindo um outro um outro inimigo um outro sujeito para nos para nos vir então eu preferia aqui ser visto mesmo para poder avançar acho que é mais rápido do que a gente tentar bolar alguma estratégia como eu estou muito forte no jogo e essa não é uma batalha ranqueada então eu fui direto na cara dos inimigos mesmo aqui é uma batalha ranqueada meio chatinha cuidado que vão aparecer vários inimigos tem 3 mastiffs só lá em cima matamos esse primeiro eu não estou no alcance do modo katana não consegui fazer grandes coisas com ele olha os mastiffs pulando eu tentei um pouco mais para longe até que deu certo tem mais um mastiff para matar depois vai vir um daqueles cachorros ah é apareceu cachorros robóticos 2 e o inimigo que está ali ele tem lança míssel então é o pior dos mundos como se o Metal Gear Rise tivesse colocado alguns dos inimigos mais chatos aqui juntos isso vai se tornar tendência de novo galera eu diria que o inimigo com míssel ele é complicado se você puder matá-lo rapidamente faça isso os mastiffs são caras chatos porque eles dão saltos em longuíssimas distâncias e os cachorros eles não são tão difíceis assim não os movimentos deles e o comportamento podem ser facilmente defendidos ou aparados o comportamento é igual aquele primeiro chefe do Metal Gear Rising o primeiro chefe do arquivo 1 não do arquivo 0 mas se puder matar os cachorros rapidamente a gente tenta ser bem agressivo porque nós conhecemos a nossa build a gente sabe que se der um hit 2 os inimigos vão cair então não tem que perder muito tempo agora a gente tá só assistindo isso aqui é meio que uma você tá controlando o Raiden mas tem esse diálogo todo pra ouvir então pra essa sessão anterior se for preciso voltar o checkpoint volte pode se defender pode se fazer de tudo mas as vezes a câmera é difícil de acompanhar por exemplo os mastiffs vai um mastiff de cada lado e o cara começa a pular a câmera não tem como cobrir tudo é impossível a câmera não cobre tudo batalha ranqueada aqui aparamos esse primeiro inimigo o cara com um lança misto tá prioridade como sempre errei o zandatsu agora fizemos aquele registro de combate ali ó 23 golpes 60 pedaços 3 mortes isso aí é o que vai nos permitir depois ganhar mais pontos de batalha eu tava mencionando pros chefes quanto maior for os seus golpes os pedaços que você corta os inimigos e as mortes mortes nos chefes não vai rolar né porque geralmente chefes lutam sozinhos tirando a mistral ou algum outro mas quanto maior for os pedaços e os hits mais pontos de batalha você ganha isso vai ser bem importante no jet stream sim lá na fase 6 a gente vai falar disso quando chegar a hora aqui galera tem uma coisa bem interessante vocês vão ver uma edição no vídeo porque essa parte nessa parte você até pode passar sem dano mas eu achei bem difícil os requisitos aqui pra rank S eles são basicamente tempo e matar todos os inimigos basicamente pode ser de novo ganhar bônus sem dano vocês vão ver que vai ter um corte bruto porque eu precisei voltar o checkpoint motivo lá no final eu tinha completado essa sessão e o jogo me deu o rank A então não é o suficiente eu ia perder o troféu eu voltei o checkpoint então veja agora repare no canto de baixo da tela canto de baixo vai dar um checkpoint logo logo e aí é ali que a gente vai cortar aqui o vídeo porque como eu voltei o checkpoint eu vou voltar dessa parte só um momento quando você avança ele te dá um checkpoint no meio agora quando a gente vai chegando mais aqui a frente tem muitos inimigos é um cenário bem extenso e o Raiden ele não pode correr veja eu peguei o checkpoint quando você volta o checkpoint o inimigo que nós matamos lá atrás ele volta a aparecer então a partir desse checkpoint basta você jogar como a gente jogou tem que ser rápido aqui e matar os inimigos na primeira vez eu não consegui o rank S por tempo eu demorei demais então priorize ser rápido uma outra coisa faça hits faça mais hits no seu combo veja que esse primeiro não vai ter uma quantidade exorbitante que os inimigos morrem rápido mas veja que nesse primeiro eu consegui 4 hits e 6 pedaços isso vai te ajudar nos battle points nos pontos de batalha inclusive então além de rapidez tem que fazer também os battle points se você conseguir matar sem sofrer dano beleza mas o raiden ele está muito lento então dois toques para o inimigo se virar ativar e disparar armas eu não me preocupo muito com as questões de hits mas é com com a rapidez mesmo o próximo inimigo está aí na frente essa é a última sessão ranqueada aqui dessa fase antes de nós enfrentarmos o monsoon se possível ligue aí também o modo fúria com a katana fox a gente mata os inimigos vocês estão vendo né despedaça eles logo nos primeiros hits aquele cara que estava correndo esse próximo que a gente vai matar ele ficou em sobreaviso assim ele viu algo suspeito e ele foi lá ver o que que era e nos atrasa porque a gente tem que andar até a direção em que ele está e é chato uma vez que o Raiden está andando morimbundo assim quando ele carrega você pode usar a espada o alcance dela é relativamente bom talvez tenha visto ali que o inimigo estava um pouco mais distante dano opasta nos permite ganhar mais pontos de batalha também sempre que você coleta esses itens o jogo te dá mais alguns pbs e aí vão ter agora os dois últimos inimigos se você quiser nessa sessão fazer backup de save talvez seja importante porque outra vez é uma batalha que mesmo nesse gameplay agora que vocês estão vendo que eu consegui o rank S eu não estava muito confiante eu pensei putz será que não vai vir nas dificuldades mais baixas eu só matava os inimigos sempre nem me importava com muitas outras coisas e rolava ali o rank S aqui eu precisei tentar duas vezes então veja a gente fez as mortes maior combo 4 e fizemos uma boa quantidade de IPB assim como o tempo foi suficiente para o rank S cuide desses objetivos aí se possível aqui agora a gente vai ter que apanhar então pode jogar de qualquer forma tá galera pode parar controle botar sobre a mesa não importa a gente vai ter que esperar lá no fundo aparecer o Jetstream Sam gosto de como o Jetstream Sam aparece ao longo de toda a história ele se cria como esse inimigo imbatível aqui do Metal Gear Rising desde o primeiro momento desde a fase 0 desde o arquivo 0 lá e aí ele volta a aparecer eu acho que é belíssimo essa parte porque a gente está controlando o Raiden eu estou apanhando aqui de propósito porque eu sei que a gente tem que apanhar mesmo mas veja que o Jetstream Sam começa a aparecer lá atrás e falar meio que provocar assim e tal pô é muito legal e a batalha de Jetstream Sam talvez seja a minha favorita do jogo ela é muito boa nós não vamos enfrentar ele aqui agora vai ter um outro inimigo talvez tão chato quanto ele que é o Monsoon a nossa estratégia fica menos chata logo nós vamos estar comentando aqui nos próximos segundos é uma questão de tempo de novo só aguardar vai ter acho que duas ou três cutscenes aqui a gente vai pular agora vamos ver uma cutscene vai ter outra são duas são duas isso aí parece que não é cutscene mas é cutscene também você pode pular você até consegue mexer a câmera mas é cena cara sobre o Monsoon parece três cutscenes eu estava certo como é que você faz cara usa o x² pode separar pode-se mas o Monsoon cara ele tem alguns combos em que ele dá tipo 4 hits ele dá 5 hits então é muito x de aparar todos esses hits você pode metralhar os aparos mas o jeito mais fácil é usar o x² foi assim que eu consegui vencer ele sem dano e até bem confortavelmente quando ele joga essa fumaça no chão essa granada de fumaça ele pode tirar a vida então de novo x² olha esse golpe que ele dá 6 hits aparar tudo isso é bem difícil então x² x² você vai dando x² para evade para trás sempre para trás distanciando-se dele vai indo para longe para longe para longe sempre outra coisa que eu ia comentar equipa aí agora a machete dupla que é a espada quebradora de escudos do chef sundowner e a granada eletromagnética vai ser bem importante na sequência quando ele lança a granada no chão cuidado ele bota a mão no bolso esse é o seu aviso para se distanciar a granada ela te dá acho que 1.5 de dano mas é o suficiente para perder o bônus de dano não ganhar o troféu e não ganhar a rank S então atenção com essa granadinha de resto todos os golpes do monsoon eu sempre ia no X e quadrado mesmo que sejam golpes tipo assim 1 hit só que dá para parar X e quadrado eu me acostumei assim quando ele reaparecer trava a mira nele joga com L1 uma granada eletromagnética corta no modo katana a cabeça pega agora a machete dupla triângulo olha o quanto de dano a gente vai tirar porque tem que usar ela segura o triângulo soltou ele perdeu tipo 10% de vida e ele volta lá para cima tem até uns gameplays que eu vi para estudar essa batalha que você pode matar ele meio que com uma sessão só dessa agora em teoria a gente já teria ele com uns 30% se você conseguir dar um golpe de machete dupla mais eficaz do que o que eu dei cuidado com esses veículos ligue o modo katana quando aparecer esse sinal na tela e vá metralhando gire a câmera ele geralmente vem esquerda direita ou um pouquinho mais na extremidade esquerda e direita também vem uns de cima então atenção o granada eletromagnética sempre que ele volta de lançar os veículos você tem que jogar o granada eletromagnética quando ele está roxo assim aí ó machete dupla tiramos bastante vida de novo ele surgiu ali e aí que eu errei é que eu errei completamente mas é uma arma boa a machete dupla ela vai te ajudar bastante aí agora é uma outra sessão a gente não vai desviar ou cortar esse pedaço aí de sucato que ele vai jogar mas nós vamos defendê-lo não dá pra chamar de aparto isso aqui é só defender você levanta a espada na direção do negócio pressiona quadrado direção do negócio pressiona quadrado machete dupla então de novo tá galera dá pra tirar mais ainda mais dano do que eu consegui em algumas tentativas minhas aqui eu tive um desempenho melhor mas essas outras tentativas eu acabei levando dano e aí eu precisei voltar cuidado agora x quadrado pra frente é o que eu gosto de fazer granada eletromagnética corta a cabeça e aí a gente vai usar o machete dupla de novo cara nesse momento aí em que ele vai lançar o braço dele todo decepado na sua direção é importante ó agora eu acertei um pouquinho melhor coloquei ele nos 21 21 pontos foi um pouquinho melhor nesse momento em que ele desce no chão e lança o braço na sua direção talvez você tenha que tentar algumas vezes pra pegar o jeito desse dessa jogada pra frente x quadrado pra frente mas é bem eficaz cara você joga pra frente joga já uma granada eletromagnética nele e aí depois é a felicidade com a machete dupla cuidado com esses veículos eles vêm na esquerda na direita beleza mas tem alguns que vêm mais na extremidade da esquerda na direita principalmente de cima então fique um pouco distante pra ter uma noção de onde eles estão vindo e vá sempre macetando o quadrado direita extremidade da esquerda já um pouquinho mais pra esquerda e o veículo ele só vai estar seguro tipo assim você só vai ter cortado o veículo quando ele ficar escuro enquanto ele tiver meio roxo assim azulado esse veículo ele ainda vai tirar dano então você tem que você tem que cortar o veículo até ele ficar mais escuro aí está agora terminou a batalha a gente só vai precisar levantar a espada duas vezes pra isso aí cara golpes do monsoon treine bastante essa batalha mas priorize pelo menos para mim que sou um noob foi bem mais fácil priorize evade priorize usar o x e quadrado facilita bastante as outras estratégias com machete dupla talvez requeram algum elemento de sorte e de prática também eu acho que o meu desempenho com machete dupla foi interessante mas poderia ter sido melhor pra tirar mais vida dele e aí essas questões de corte de veículos e tal vem com a com a prática não é tão difícil um outro momento que é bem chato do monsoon são as granadas de fumaça então não fiquem muito próximo dele quando estiver batendo porque a granada de fumaça vai te tirar vida e também fazer as defesas enquanto ele pula pra cima de você com a fumaceira cuidado com isso aí você vai cortar um pouco desse monumento desse obelisco quick time event um cortezinho suficiente triângulo e bolinha não erre ninguém quer morrer no finalzinho aqui da batalha com o monsoon aí você pode bater bastante nele pra conseguir alguns hits conseguir alguns pbs maiores mas esse é um chefe que assim como a maioria aqui do jogo só ter uma um desempenho sem danos e como nós fizemos é o suficiente você não vai ter zandatsu não vai ter outras coisas aí mas o rank S deve vir ao natural né gene da destruição é o troféu então pra matar o monsoon sem sofrer danos esse chefe outra vez quando eu joguei pela primeira vez o metal gear rising eu achava ele muito difícil cara mas eu tentei a parar assim o tempo todo então o evade foi revolucionário pra mim talvez se você não tem a mesma prática que eu aliás se você tem a mesma prática que eu que é uma prática meio limitada no parry na defesa fazer os evades vai te ajudar com o monsoon tá nós vamos agora pra na minha opinião pior fase do jogo essa fase 4 quase me enlouqueceu tem umas batalhas aí que são muito chatas cara muito chatas isso aqui eu fiz eu comecei no mesmo dia da fase anterior essa 4 e eu fui terminar no dia seguinte mas cara esgotado tomara que você enquanto for jogar ou se já jogou bacana mas quando você for jogar você tenha uma melhor sorte do que eu primeira batalha ranqueada é aí não é muito difícil você pode usar o carrinho como a gente conseguiu como a gente fez aliás usar um modo katana pra zandatsus vão aparecer alguns cachorros robóticos na sequência cuidado com os inimigos armados isso sempre é um problema arma de fogo você pode facilmente com a corrida ninja tá defletindo os tiros mas nos momentos que você para pra bater no inimigo pode ser complicado vão aparecer os cachorros já tem um nas nossas costas ali ó ele já saiu eles são muito rápidos o difícil aqui como tem mais de um de novo defender eles a parar não é complicado mas o difícil é saber onde todos estão porque a câmera desse jogo ela podia ser um pouco mais aberta né então nesses momentos aí lidar com muitos inimigos rápidos assim como são os mastiffs também por exemplo fica um pouco mais complicado rank S na primeira batalha a segunda batalha cara pelo amor de Deus essa aqui já me me fez arrancar os cabelos a segunda batalha cara é uma batalha que eu diria que pra não levar dano ela é mais ela é a mais difícil do jogo de não levar dano mais difícil até do que os chefes tá essa segunda batalha nós iremos priorizar conseguir o rank S ao destruir os inimigos coloque o misto até ligado aí ao destruir os inimigos em menos de 10 minutos conseguindo aí alguns andados conseguindo um número de hits legal tá então a gente vai pelos outros requisitos que não sejam de não sofrer dano tá atingindo o rank S o rank S aliás sem dano não é obrigatório essa etiqueta né de sem dano ela não é obrigatória nessa batalha e eu acho uma batalha cara que beira o impossível de se fazer sem dano não é impossível não é impossível mas você vai perder muitas e muitas horas tentando fazer ela sem dano então só jogue só jogue ela como a gente vai jogar aqui a gente antes de de avançar mais nós vamos personalizar o Raiden excepcionalmente pra essa batalha nós vamos estar tirando a peruca B e nós vamos estar colocando uma peruca que nos permite ter munição de armas secundárias infinitas pra que? pra que o nosso míssel teleguiado pra que as nossas granadas nunca terminem então coloca ali peruca infinita A e volta sugestão tá galera não é obrigatório mas é as nossas munições aí vão estar infinitas chega na arma lembrando pode sofrer dano atira naquele inimigo ele vai cair ele não morreu ainda e aí finaliza ele são duas vezes que você vai ter que atirar atira nesse aqui não mata ele tá só derruba não mata ele lá embaixo não mata isso é bem importante tá já falo por que vão aparecer sliders atira nos sliders cuida o minimapa e tem inimigos subindo a escada na sua direção aí já é uma boa oportunidade com esses inimigos próximos de conseguir os mandatos cara talvez você esteja se perguntando por que nós não vamos lá pra cima dos inimigos o jogo tem uma barreira invisível ele quer que você use essa arma montada aqui o jogo tem uma barreira invisível lá lá embaixo então você só vai conseguir matar na porrada os inimigos que subirem a escada você mesmo não tem como descer a escada na direção deles vai matando os sliders lembre-se do inimigo que tá lá na coluna da direita não mate ele antes do que a gente vai matar deixa pra matar ele só na metade final da batalha acho que vai ter mais um carinha subindo cara por que a gente não mata aquele inimigo da coluna da direita tanto faz na verdade se é o da direita ou da esquerda quando você matar os dois inimigos que surgiram em cima das colunas veja agora vão aparecer uns caras com um míssil e aqui essa batalha fica infernal ela fica muito chata muito chata os caras com mísseis eles são muito chatos eles tem uma precisão absurda olha lá o míssil vindo eu tive que desviar vá aqui pro fundo do corredor acerte um míssil nesse da esquerda evade de novo e ele caiu ele não morre eles demoram bastante pra morrer com o míssil teleguiado derrubamos o outro agora tira nesse da direita e agora galera a gente vai ter que procurar algum ângulo bom pra tirar o míssil sem que os parceiros ali de baixo acertem em nós então veja eu quase tomei um míssil fica num ângulo bom e aí só massete o botão de tiro lembre-se a gente tá com munição infinita então é só atirar sem parar a mira tá travada o míssil afinal de contas é teleguiado veja que a mira tá vermelhinha ali mas cara essa parte que é chata eu entre aspas desenvolver essa estratégia e ficar mais escondido porque se a gente ficar nas armas montadas lá não vai ter condições ainda mais no revenge sério você leva um tiro um tiro de míssil desses inimigos a sua vida ela praticamente já cai você vai pra nanopasta 4 a gente tá com 5 agora nanopasta mas praticamente a gente vai pra 4 já ou seja o que eu quero dizer com isso o tiro dos inimigos de míssil ele é absurdo ele é absurdamente forte vai metendo o míssil cuidado às vezes tem uma parede invisível como agora eu tentei atirar nele não consegui ele atirou em mim eu tomei um dano massivo ó parede invisível o Raiden não leva dano do seu próprio míssil disparado tá como o míssil é teleguiado veja eu tô atirando numa posição bem lá pro canto da parede e o míssil tá chegando no inimigo o importante é a mira tá vermelha destacando o inimigo e que o míssil passe a parede invisível aí ó passou continua disparando já fica preparado porque depois que todos esses inimigos morrerem esses inimigos humanos vai surgir um grade ele é bem chato você não tem como matar o grade no corpo a corpo aqui tô tentando atirar ó isso aqui é uma questão de tato assim você vai ter que ficar tentando tá algumas vezes e eu tô ó agora eu perdi a vida 5 eu tô na 4 isso aí pode acontecer tá você não pode perder todas as vidas aí dá game over isso prejudica o rank da batalha ó agora eu consegui é uma questão de tato assim de tentando tá fazer o míssil passar a barreira invisível acertar o inimigo sem que de novo o inimigo possa te acertar isso aqui depois de muitas tentativas cara eu tentei fazer essa batalha sem dano tentei fazer ai tem os mastiffs não tinha esquecido caraca velho quando os mastiffs chegarem o que eu fiz ao menos é correr aqui pro fundo do corredor olha como o salto deles é vai longe aqui o mastiff já tava morto eu liguei o modo katana mas ele já tava morto vai ter o outro mastiff ainda que tá subindo aí ó aparei morreu vou tentar fazer os andatos não tive sucesso quanto mais andato você fizer melhor também tá galera tô tentando ali de novo a mira tá travada mas o míssil não passa agora passou quando você acertar os primeiros tiros depois cara é só segurar o R2 segurar não né mas pressionar várias vezes o R2 ficar disparando sem parar eles levam muito o Hit até morrer ó três quatro mísseis cinco mísseis cara qual que é o ciborgue que leva tanto mísseis na cara e sobrevive né esse é o meu questionamento nesse momento porque ele tá acertando tá o mísseis tá aliás agora não tá acertando aí eu falei bobagem não na verdade acho que ele morreu né não ele morreu ele morreu não tá vivo ainda falei bobagem duas vezes finalizamos ele na arma cara agora cuidado tá vai vir o grade a estratégia mais fácil de você matar o grade é usar a granada de fósforo tá o grade ele é super violento ele lança esses mísseis na sua direção mísseis pequenos mísseis maiores os mísseis maiores que é esse aí que tá perseguindo agora que eu vou tomar na cara ali esse mísseis maior você pode ligar o modo katana e fatiar ele e aí você ganha umas nanopastas ó eu fatiei ele ali tem umas nanopastas no chance as nanopastas são vidas então você pode fatiar os mísseis maiores mas é muita coisa que acontece ao mesmo tempo aqui ó eu liguei o modo katana de novo porque eu vi que tava vindo um mísseis ali é muita coisa que acontece ao mesmo tempo a ideia ser possível é acertar uma granada de fósforo no grade mas tem que ser direto no grade tem que acertar o impacto no grade assim tipo tem que cair no grade porque isso deixa ele estanado logo logo eu vou conseguir aí ó acho que agora foi? não ainda não agora ainda não o problema assim o problema assim de você chegar perto do grade e lançar essa granada de fósforo é que você vai tomar na cara entendeu? você vai tomar na cara vários mísseis então eu ficava aqui atrás tentando ó agora ele tomou a granada de fósforo veja eu toquei outra acertou no grade ele fica estanado quando ele tá estanado pega a sua arma automática e vai atirando ele cara ele não faz nada ele não faz nada justamente ele tá desativado agora você tem que dar alguns hits e tocar outra granada de fósforo ele volta logo o grade ele volta logo eu tenho que fatiar ali o míssel dele então fica bem chato cara essa parte final aqui vai ter um momento até que eu vou ligar o dane-se assim eu vou jogar de qualquer jeito mas se você tiver é que aconteceu porque é muita coisa ao mesmo tempo entendeu galera você tá milhando a granada de fósforo ele tá lançando os mísseis grandes você tem munição infinita né de novo a gente colocou a peruca A então a munição infinita aqui até iria comentar um negócio que eu me dei conta agora eu devia ter dito antes pra enfrentar o mung sum você pode botar a peruca A também que assim as suas granadas eletromagnéticas vão ser infinitas você não gasta do inventário tá aqui também se você quiser tirar a roupa vermelha que dá mais dano e colocar uma roupa de maior defesa como a gente vai tá levando dano de todo modo né pode ser uma boa opção igualmente então no mung sum jogar com essa peruca mesmo nessa batalha aí peruca A pra ter munição de granada eletromagnética infinita interessante e nessa batalha aqui mudar também o corpo do Ryder eu não mudei tá mas é porque esse corpo do Ryder ele faz mais dano mas ele também leva mais dano então pode ser problemático ele foi desativado mas eu consegui tomar mais um míssil é difícil tá galera é difícil alguém pode estar se perguntando dá pra matar o grade com um míssil teleguiado pode-se pode-se matar outra opção a gente vai estar fazendo tentando tentando fazer isso um pouco agora é você enquanto usa a torreta atirar nos mísseis grandes que ele lança isso faz com que os mísseis grandes fiquem desativados eles sejam destruídos no Arta então você não precisa necessariamente fatiar os mísseis grandes você pode usar a torreta pra destruí-los a gente conseguir o rank S 8 minutos tente mirar aí pra menos de 10 minutos tá galera coisa assim e e cara meter Zandatsu né Zandatsu hits altos tempo um pouquinho menor porque o dano não é que de novo não é que seja impossível mas vai ser bem difícil pelo acúmulo de coisas aqui é as partes em que tem os inimigos com lança-míssel o grade no final é complicado passar essa sessão aqui sem dano se possível minimizar o hit que você leva melhor né eu inclusive algumas vezes aqui morri nessa sessão cheguei a morrer porque é rápido cara dois toques ali você começa a perder vida quando vê já tá com uma no pasta e na sequência morre você vai ter agora uma parte dos painéis elétricos por hora por hora nós não estamos aqui em uma sessão ranqueada a gente vai mudar ali de novo a peruca voltar ao estilo normal você vai aqui personalizar com select e aí voltaremos com a peruca B peruca A importante ali talvez pro monsoon também você pode colocar porque que a peruca B não é tão relevante no monsoon porque o modo raid vai estar ativado infinitamente no monsoon então não faz diferença estar com a peruca infinita B ou estar com ela ou não vai dar no mesmo o Raiden ele automaticamente pra aquela batalha vai estar com o modo raid ativado o tempo todo aqui você pode matar esses inimigos como você achar melhor pode tentar o stealth pode matar eles de qualquer jeito de novo no Revenge você tem um comportamento um pouquinho diferente pra sessão de stealth não é uma batalha ranqueada essa ela vai se tornar ranqueada quando você destruir dois painéis vai ter os painéis elétricos escondidos que a gente vai estar destruindo e depois de destruir dois é que vai ter um requisito ali de de batalha é mais ou menos secreta você tem que ser detectado agora matamos esses inimigos primeiros caiu um Dwarven Gecko ali um painel secreto aqui atrás atrás dessa estante você pode ligar o modo VR com o direcional pra cima pra vê-los também os painéis aqui eu já sabia de qual o outro está ali no fundo da parede agora vão aparecer os inimigos quando eles aparecerem seja visto e aí você vai estar numa batalha ranqueada e aí é claro toda aquela questão não levar dano aqui é interessante você tentar fazer Zandatsu e mais hits porque essa foi uma batalha que eu completei e no final deu o rank A aqui no vídeo vai estar S porque não foi minha primeira tentativa mas na minha primeira tentativa eu cheguei a completar ela só que deu o rank A então os Zandatsu aqui eles são fundamentais pra você se aproximar mais do S assim como a quantidade de hits último painel aqui vai aparecer um inimigo lá campeando na porta lá no fundão e ao matar ele a tela de ranking vai ser exibida outros Zandatsu nós fizemos dois isso que é mais do que bom geralmente um Zandatsu já ajuda pra puxar pra um rank S em uma batalha normal como essa o jogo contou como três ainda três Zandatsu rank S feito um troféu nesse jogo aqui que eu achei que seria mais chato que eu de ouvir a maioria dessas ligações entre o Raiden e os personagens só que não é essas obrigatórias de história não você tem que toda hora ali que avança na história pressionar o select e toda vez que avança na campanha pressionar o select e ouvir cara que tempo tempo tá só corra tem outra sorte de fazer rank S como matar alguns inimigos pegar Zandatsu mas o mais fundamental e fácil é correr tempo então só corra corrida ninja vai indo em frente Raiden dizia da maioria dos obstáculos automaticamente vai metendo corrida ainda não terminou tá só termina quando o rank aparecer veja levei dano lá em cima levei dano essa sessão aquela se assemelha fiz uma analogia pra explicar um pouquinho melhor se assemelha aquela do Dwarven Gecko também é uma parte em que você pode fazer outras coisas pode matar inimigos mas em que o tempo é o principal fundamento tinha um checkpoint ali no meio cuidado pra você não salvar não chegar no checkpoint já tendo perdido o requisito do S sei lá morreu aí chegou no checkpoint aí sujou o save pra valer tem que voltar lá no backup aqui no finalzinho agora a gente vai ter um grade pra matar como é um grade normal não é um grade boss ele morre com alguns poucos hits do modo rage ligado mais a blade fox isso aí com R2 você faz automaticamente é meio que um quick time event decepa esse slider não precisa muitos hits aqui lembrando que a gente quer tempo né se você for de qualquer coisa a gente quer tempo outro checkpoint se você precisar vá desviando essas marcações vermelhas que me lembra Homem-Aranha de Play 1 nós temos longplay aqui no canal excelente jogo Homem-Aranha de Play 1 tinha umas escaladas de prédio assim com mísseis não era tão frenético mas quando chegar aqui vai aparecer o rank agora se você fez tudo isso no tempo que nós tivemos aí ou até menos enfim nós temos com menos de 2 minutos já é o suficiente pra se conseguir o rank S o tempo é o suficiente pode se matar inimigos mais do que a gente matou até meter Zandatsu no meio se você quiser mas com o tempo você já tira o S sem se preocupar com mais nada agora na frente essa é outra batalha ela é uma batalha entre aspas normalzinha mas eu achei bem complicada por causa dos lança-mísseis tá e depois vão aparecer uns mastiffs também tem 2 lançadores de 2 inimigos que lançam míssil em cima da escada um na esquerda e na direita esses primeiros eles são meio ruins de mira tá eu as vezes levei já uns tiros deles mas era mais difícil se quiser fazer Zandatsu faça aí não precisa fazer tantos Zandatsu assim né tipo 1 ou 2 as vezes já já é o suficiente eu vou mudar pra lança a lança me ajudou nessa batalha essa aqui foi uma batalha que eu fiquei bastante tempo até conseguir passar sem dano caíram os espadachins e tem um lançador de míssil agora na parte de baixo esquerda e na da direita espera lançar o míssil ele tinha lançado ali e chega de carrinho cuidado que na direita tem outro olha ele acabou de lançar o míssil errou de novo eu errei o carrinho nossa isso aqui na hora me deixou bem nervoso porque a chance de levar um míssil ali era grande ó e de novo eu tô matando um cara que não é o que lança míssil ele lançou um míssil ali e eu tava no carrinho então ele não me pegou e agora a gente matou ainda não acabou a batalha tá se você puder priorize matar os dois lançadores de míssil de baixo esses que aparecem logo no início quando você mata os 13 depois de você matar os 13 inimigos priorize matar os caras com um lançador com um lançador de míssil antes tá matar eles logo cara essa espadachinha aí de boa eu até liguei o modo katana ele tava preparando um golpe e tal e aí porque que eu tô com o modo katana segurado ainda por causa dos mastiffs os mastiffs eles pulam às vezes na sua direção e eu fiquei segurando ali pra tentar cortar eles no meio do arta relativamente não é que deu certo mas vocês viram que eu tava numa janela de invulnerabilidade e aí eles até pularam pra me acertar o hit eles me acertariam o hit mas como eu tava na janela de invulnerabilidade saindo do modo katana eu não levei hit nenhum consegui passar sem dano de novo quando junta mais de um mastiff já é difícil com a câmera de tá sabendo o movimento de todos eles eles são inimigos bem chatos tá então o início dessa batalha ele é complicado com os dois caras de lança de lança míssil que aparecem na sequência dos três inimigos iniciais e no final você tem que tá atento aos mastiffs passem elas sem sofrer dano metam os andats aí no meio pra garantir esse rank S aqui você pode passar tudo isso em stealth a primeira vez que eu joguei esse jogo no normal eu fui pro combate com esses inimigos aí pô devo ter perdido muita vida também tem mastiff tem espadachim aí você enfrenta uns seis caras ao mesmo tempo não precisa tá pra passar tudo em stealth como a gente tá passando não é uma batalha ranqueada só a primeira vez que você joga ou num gameplay de coletáveis vai ter algumas coisas pra fazer aí tem que abrir uns baús e tal aí tem que se atentar só a isso né mas tudo tranquilo diria que até agora essa fase tem dois motivos pra esquentar bastante a cabeça um é a parte do elevador em que você tá lá com as armas montadas aquelas machine guns e tal que lá é muito chato e a segunda é essa ali entrando no jardim japonês vai ter ainda uma outra parte complicada vamos esperar vamos esperar esses inimigos chegarem ali esse primeiro você até pode matar no stealth se você ficar nessa parede não é no container ali na frente é na parede mesmo fica na parede espera o inimigo andar pro fim do corredor você pode pegar ali na bolinha depois os dois inimigos que estão através do vidro do outro lado esses sim a gente vai matar na porrada o primeiro dá pra pegar os dois também no stealth mas eu perdi um pouquinho da paciência não é uma batalha ranqueada isso aqui pode jogar de qualquer jeito agora eu acho que esse cara vai estar virado na minha direção eu vou matar o primeiro no stealth o segundo vai me ver é ó tem um maluco ali patrulhando foi não precisa fazer zandato só se você quiser pontos de estilo aí não é ranqueado então de qualquer maneira que a gente jogar já tá bom quando eu ativar o elevador vão se iniciar uma sequência de quatro batalhas não tudo ao mesmo tempo é óbvio mas essa seção do elevador tem quatro batalhas ranqueadas pra primeira tá vocês vão ver uns cortes no vídeo porque nem todos eu passei passei de primeira mesmo pra primeira é de boa você mata esses inimigos humano e dizer que que spawnam tenta fazer alguns zandatos ainda não terminou tem um urvin ali atrás urvin são tranquilos com a blade fox com o modo rage mais uns zandatos agora terminou a primeira batalha atende-se ao rank se não vira o rank S você pode voltar o checkpoint e tentar de novo daqui a alguns segundos agora vai ter a segunda parte nessa sessão agora eu diria pra você priorizar matar esses inimigos o mais rápido possível tá é nada alucinado assim mas é porque pra você na verdade tá preparado pros próximos que cairão que são esses cachorros veja que eu matei eles rápido e aí o cachorro já tava do lado ali a gente conseguiu aproveitar o modo katana não é nada alucinante pode se jogar tranquilamente mas pra uma estratégia pra facilitar mesmo né mais uma vez zandatos a próxima batalha é interessante interessantíssima eu diria você tem diversas maneiras de conseguir S na próxima matando os inimigos fazendo zandatos aquela coisa toda não sofrendo mas pode se conseguir um rank S aqui por tempo então veja eu vou tentar completar ela bem rapidinho os inimigos caíram eu não tava tão próximo por isso que o modo katana não deu certo ali tô usando a lança da Mistral DCP em todos eles espera que os Dwarven Geckos começarem a atacar essa coluna tô metendo lança ali nem apareceu o Dwarven Gecko ainda já tô spamando quando começar essa cutscene se você ficar spamando o golpe a maioria dos Dwarven Geckos já vão estar destruídos e aí você corre pra outra plataforma tem que ser bem rápido dessa maneira você consegue o rank S essa batalha é uma outra que o tempo ele talvez tenha uma importância maior do que qualquer outro critério a gente fez em 11 segundos foi o suficiente pro S não precisa aí meter aquela coisarada todos andados cara com o tempo ali fica de boa mate os dois inimigos humanoides depois fique na coluna ali esperando os Dwarven Geckos atacarem o seu elevador de carga destrua eles após a cutscene se os elevadores estiverem alinhados que foi o nosso caso eles vão se alinhar se você destruir os Dwarven Geckos você já pode ir embora pra conseguir um S alguns Andatsus ali nos Sliders veja que eu preferi deixar o modo Katana ligado por mais tempo e isso cara com a peruca B que justamente deixa esse modo Katana infinito né a sua energia infinita ele é uma mecânica meio roubada assim de você estando próximo dos inimigos conseguir matá-los todos os inimigos ficam em câmera lenta tá ligado e você com a Blade Fox ali vai matar eles em um hit dois então modo Katana em um círculo grande de inimigos limpa a área tranquilaço ali eu tinha matado dois Sliders né e essa é a última das quatro batalhas do elevador Rank S também próxima batalha é uma outra chata dessa fase em que você vai enfrentar uma versão de inteligência artificial uma versão computadorizada da Mistral e do Monsoon só que ela é uma batalha cara em que você não precisa não é necessário passar sem dano e nós vamos passar ela sofrendo um pouco de dano no Monsoon eu achei esse Monsoon aqui dessa batalha agora na sequência um pouco mais chato talvez um pouco mais malandro do que o Monsoon do Monsoon normal tá achei um pouquinho mais malandro que o Monsoon normal você começa enfrentando a Mistral tá vou colocar a lança aqui essa Mistral aqui é de boa vocês vão ver ó modo rage você dá uns ataques corta a lança dela espera agora ela pegar algum Dwarven Gecko na sua direção uma questão importante se você puder tente matar aí muitos inimigos eu defendi aqui eu não aparei mas tente matar muitos inimigos muitos desses Dwarven Gecko com a lança por quê porque já que a gente vai levar dano e no meu caso você pode passar sem levar dano mas já que a gente vai levar dano aqui o bônus de morte ele vai ter que ser um pouquinho mais alto tá então se possível use a lança como a gente tá usando pra conseguir uma quantidade de mortes mais elevada tipo 30 mortes mais ou menos e vá somando hits vai somando pedaços pra ter um battle point maior tá já de novo já que a gente vai estar abdicando da questão dos hits é importante que esses pontos que viriam dos hits venham de outro lugar e eles vão vir desses critérios aí de morte etc tá então não mate a Mistral muito cedo por que que eu digo isso veja a Mistral que é uma chefe né nessa condição de dublê nessa condição de gerada aí por inteligência artificial que ela morre com um apar um apar então é de boassa você tira 100% da vida dela com um apar mas não mate ela muito rápido prefira ali antes matar uns dwarven geckos pra garantir que se você levar dano você vai ter outros critérios suficientes pra o rank S o problema desse monsoon cara é que não sei se vai ser agora no final desse golpe de fumaça que começa ele já emplaca uma sequência de vários hits e assim de novo aqui eu vou levar outros hits por causa da maldita câmera olha como é que tá a câmera veio pra mim se fosse empurrado pra parede e eu não consigo mais ver nada quer ver ó alguém viu alguma coisa não dá pra identificar o monsoon então complicado com a câmera mas a gente até perdeu uma vida completa você pode levar dano nessa batalha então eu me dei o luxo de levar alguns hits granada eletromagnética vamos cortar a cabeça você pode usar a machete dupla mesma ideia de sempre se tem algum alívio aqui é que esse monsoon pelo menos ele tem menos vida do que o monsoon normal então mas eu achei ele bem mais traiçoeiro começa por essa questão da fumaça eu matei ele no aparo você pode aparar ele matar na batalha normal com o monsoon eu confesso pra vocês que eu nunca consegui apará-lo mas aqui dá pra parar o último golpe dessa sequência de vários que ele faz você consegue aparar e eu consegui o S vocês viram os critérios que me levaram a ele agora de novo esse monsoon eu acho ele bem perspicaz porque as vezes ele fecha essa sequência da fumaça com vários hits e aí você tá defendendo um hit só que é o que ele faz ele vem da fumaça te dá uma beliscada você defende e aí ele mete várias em sequência não tá preparado acaba levando uma porrada ali então meio chato eu editei ali só porque tem que ouvir um diálogo do Sundowner ele fica falando por alguns minutos então é só uma cena vamos dizer assim quando passar essa cutscene do Sundowner volta pra trás onde você enfrentou a Mistral e o Monsoon porque aqui vai haver agora uma batalha secreta essa batalha aqui ela de novo ela requer que você volte pra se conseguir o rank S no caso essa batalha aqui também prioriza uns andatsus ela foi uma batalha em que eu uma vez completei eu não tô com a Sai eu devia ter ligado a Sai aqui eu de novo tô mostrando toda a minha no Bis com a Sai eu ia acertar mais facilmente os sliders essa é uma batalha em que eu completei uma vez e tive a rank A eu precisei voltar e tentar de novo por falta de zandatos por falta de outros requisitos então priorize aí fazer pelo menos uns andatsus que é o que eu fiz uma coisa interessante de ser dito veja ali uns andatsus 500 pontos quanto mais você fizer chega a um limite tem um teto por exemplo eu fiz 20 zandatos não vai ganhar um milhão de pontos tem um teto as vezes o jogo quer que você faça três zandatos na batalha enfim mas uns andatsus 500 pontos se você faz dois ganha um pouquinho a mais então sempre interessante você tentar ter uma margem legal ter uma gordurinha pra garantir esses ranks S aí na frente vai estar o sundowner eu vou colocar o míssil teleguiado é bem importante ter o míssil teleguiado aqui e a espada quebradora de escudos que é do próprio sundowner essa batalha não é difícil tá galera vocês vão ver aí com a nossa estratégia que não fica complicado mas de início tem que ser um pouquinho rápido veja vai ter a cutscene nós vamos pular como é que você faz começou a batalha trava a mira no sundowner depois da animação analógico direito muda pro helicóptero e defende tem que ser bem rápido mira travada no helicóptero corta ali esse escudo do sundowner usa o míssil teleguiado com L1 destrói o helicóptero e aí bate no sundowner espera levantar o escudo olha o tanto de dano que dá essa espada quebradora de escudos cuidado vai batendo nele sundowner é uma batalha que eu venci a primeira vez não sofri dano e não consegui o A não consegui o S desculpa eu consegui o A eu tinha que jogar ele duas vezes por sorte eu tinha save de backup senão eu ia ter que sei lá começar o jogo todo lá no final selecionar essa fase de novo você pode fazer inclusive cara uma coisa interessante ser dita você pode fazer o rank S aqui do jogo jogando as fases em qualquer ordem desde que desde que o último rank S venha da última a 7 tem que ser a última mas de essa você pode fazer em qualquer ordem pode ser por seletor de capítulos portanto sendo na dificuldade de revenge se recebendo o rank S aqui eu editei eu recomendo que você volte o checkpoint quando quebrar o escudo do sundowner e quebre o escudo do sundowner quebre o escudo dele você vai precisar desandar isso aqui para conseguir o rank S e só quebrando o escudo ele vai spawnar uns inimigos para o sundowner mas volte o checkpoint porque aí o helicópter ele vai dar uma distanciada e o sundowner ele fica numa posição que é mais fácil de você acertar essa espadada da machete dupla que eu acertei ali mude para lança quando ele pular ali para aquele cano amarelo ali faça o sundowner tem que fazer o sundowner para conseguir o rank S de novo isso aqui é imperativo tem que fazer os andatos para o rank S fique próximo aqui dessa parte o sundowner vai pular com a lança você mata ele ele está quase morto e aí morreu o sundowner leva muito dano a batalha ainda não terminou e o rank S ainda está valendo não pode levar dano agora na sequência mas o que eu ia dizer quebre o escudo do sundowner volte o checkpoint salve no menu principal se for o caso enfim e aí cara priorize atacar aqueles inimigos com os andatos se conseguir dois andatos até melhor mas um já já te coloca no caminho do S cuidado sempre com o helicópter use o misto teleguiado com a mira travada no helicóptero para destruí-lo porque o helicóptero ele pode tirar a vida então tem que ficar atento também a isso o helicóptero ele dá alguns tiros lança uns mísseis e pode ser chato mas a batalha com o sundowner ele é bem bem comum fica aqui no canto de baixo da tela e vai apertando o quadrado que esse slider ele lança uns mísseis então você destrói obstáculos que estejam à sua frente então só fica nesse cantinho de baixo da tela nem se mexe só aperta o quadrado tem como matar o sundowner sem quebrar o escudo dele também mas pro rank S pra você tirar rank S se você não for fazer zandatsu tem que se conseguir muitos hits muitos hits mesmo então isso é chato é assim de novo é uma daquelas questões que beira o impossível o mais fácil é fazer zandatsu e pra fazer zandatsu você vai ter que tá pegando ali e quebrando o escudo do sundowner aí eu tô só tentando pontuar um pouquinho mais de novo pra garantir o S porque lembrando essa foi a segunda vez que eu venci o sundowner no revenge na primeira eu consegui apenas rankear por isso até no final dessa batalha apesar de eu vencer ele sem dano não vai cair o troféu de matá-lo sem dano porque eu já tinha ganho o troféu quando eu fiz o rankear aí de novo tô batendo o máximo possível só pra pontuar mais se não me engano a quantia de hits que tem que fazer pra tirar o ranke S é tipo 50 ou 100 é muito alto é muito alto melhor eles andarem disso mesmo 2 mil a gente fez 11 mil e 200 tem que fazer 10 mil pontos nessa batalha para o S agora sim a gente tá pulando os diálogos pra concluir a fase fase 4 que de novo eu reitero isso pra mim é a pior fase do jogo em termos de dificuldade ela tem algumas batalhas muito chatas o sundowner não é o caso ele não é um chefe difícil mas as batalhas cara aquela do elevador do início do jardim japonês mesmo a batalha com a mistral e com o monsoon são bem complicadinhas a batalha da mistral com o monsoon já que você sabe que pode levar dano fica um pouco mais tranquila mas não deixa de ser menos estressante a gente vai agora pra fase 5 pular cutscene fase 5 ela é rápida bem rápida pra falar a verdade tem uma batalhazinha que é mais ou menos chata pelos inimigos que constam ali mas nada de outro mundo comparado com a 4 brincadeira de criança prioriza destruir esse caminhão aí tem dois inimigos armados em cima quando eles caírem ao chão o carrinho e vai metendo espadada neles zandatsu pra ajudar na questão de rank outro carrinho são só inimigos normais aqui tem um desses espadachins aprimorados um desses ciborgues maiores mas nada muito difícil lembre-se só de acabar com os caras de arma de fogo primeiro ali porque eles podem te complicar um pouquinho rank S na frente aqui vão ter vários Irving patrulhando a área não é uma batalha ranqueada e você pode passar por ele sem ser visto também tem que dar um pouquinho de paciência isso aqui se você for visto de boa outra vez não será de uma batalha ranqueada a gente tá só esperando deixa esse aqui da direita passar um pouco ele tem que ir atrás do trem quando ele passar dá pra correr aqui em frente e agora sim vai começar uma batalha ranqueada cuidado que tem uns caras de lança-missos em cima dos prédios mate esse inimigo bem rápido torça que nenhum lança-missos te acerte nesse meio tempo nesse meio tempo não porque os zandatsu te deixam vulnerável mas quando você concluir a animação dos zandatsu e aí cara aqui é loucura vai pra cima dos caras de lança-missos pra acabar com eles logo é bem frustrante você tá lutando com os inimigos aqui e do nada tomar um míssel na cara nessa sessão até eu não me lembro de ter acontecido embora eu não tenha passado ela de primeira em S mas põe várias outras lá no jardim japonês se lança-missos ele pode ser bem chato dois zandatsu e os inimigos eles só descem do prédio quando você mata aquele primeiro cara a gente usa um pouquinho da lança da mistral também é uma arma boa apesar de não matar os inimigos com hit ela é interessante pra controle de área então se tem muito inimigo em volta muitos caras te cercando você bota a lança da mistral fica metendo o triângulo ali que você dá uma boa limpada ao seu redor sem dano de novo rank S dá uma batalha ranqueada dessa de agora estamos destruindo uns Dorming X com a lança de novo acho que a maior parte do jogo você pode jogar com a lança a machete dupla é importante pra alguns chefes a saia é importante pra inimigos voadores ou pra grade mas a lança ela vai dar conta de grande parte dos combates aqui eu voltei o checkpoint pelo seguinte fica esperando aqui atrás que você vai evitar ter de enfrentar dois sliders que são inimigos muito chatos você espera esse primeiro passar quando o segundo for embora quando ele passar ali adiante você desce sem esses dois sliders fica bem mais fácil a batalha tá galera então fique naquele cantinho ali pra evitar enfrentar os sliders usei a lança pra destruir esses robôs de novo os andats aqui pra fomentar nossa pontuação vão aparecer agora vão matar uns Dorming X aqui mas vão aparecer mais inimigos acho que são os mastiffs aqui ou são cachorros cara na verdade acho que não vai aparecer mais ninguém não eram os sliders que eu tava confundindo porque eu joguei muitas vezes essa batalha galera até eu decidi me esconder dos sliders eu ia matar eles porque cara quer ou não se você faz uns andatos alguma coisa ali ajuda na pontuação mas não é necessário tinha uma pontuação muito boa então se esconda dos sliders fica mais tranquilo o problema é que eu tava tentando ganhar mais pontos só que eu tava levando dano aí não adianta os sliders eles são bem agressivos e somando-se com todos os inimigos ficavam meio complicados aqui você pode esperar um pouquinho pra passar essa parte sem ser visto o principal ali que pode te ver é o grade que tá lá atrás a gente vai ter só uma batalha mais ranqueada aqui ele nos viu mas a gente tinha tido embora aí não importa mais nada agora é a parte final aqui a batalha ranqueada ela tá dentro daquela porta fechada ela só vai abrir quando você matar os inimigos que estão aí em frente eu tinha mencionado do grade que a gente passou lá de trás ele meteu um míssel no Raiden não sei se vocês viram eu tomei dois mísseis na cara ali do grade que tava lá atrás aproveite pra matar esses mastifes logo porque eles são programados pra correr aí na sua direção e só depois de correr que eles vão começar a pular fazer aquelas loucuras todas então tente matar eles logo que eles spawnarem pra evitar problemas você consegue pegar os três assim com a boca na botija logo que eles surgem isso facilita bastante agora vai ter um grade ali aliás o grade a gente já tinha matado eu nem tinha visto porque a gente matou o grade acho que foi no modo katana achei que ele tava vivo essa porta ela só abre depois de matar então esses inimigos batalha ranqueada ela ainda não começou ela começa quando você abrir esse baú vocês vão ver que eu vou ter alguma dificuldade de spawnar os inimigos aqui eu não sei porquê sinceramente eles aparecem nessa sessão mas eles não estavam spawnando então eu fiquei andando um pouquinho não vai embora da fase espera os inimigos spawnarem são três mastiffs que num cenário fechado como esse você já pode imaginar o terror que é enfrentar três mastiffs vão pular de tudo que é lado e fazer loucura usei bastante a lança esse triângulo bolinha é um golpe bem legal porque como o cenário é fechado de novo é um cenário pequeno você lança os mastiffs no chão dá uma rodopiada e se tiver algum outro mastiff imediatamente ao lado ele vai levar dano dessa animação desse quick time evento defendi ali eu fiz outra defesa do mastiff que tinha pulado na parede e nós matamos todos olha o fps caindo aí que eu mencionei mais cedo rank s então abre o baú que tem aqui dentro lembre-se que essa porta só vai ser desbloqueada depois de matar os inimigos que estavam lá na rua e até então não é uma batalha ranqueada quando aparecer os três mastiffs ali dentro aí sim se trata de uma batalha ranqueada estamos indo para a penúltima fase do jogo fase 6 essa fase só tem só tem uma batalha de chefe embora só tenha a batalha de chefe não é uma batalha de chefe fácil o jet stream sam que é esse chefe da fase 6 ele morre rápido o problema é pegar o timing certinho dos aparos dele então talvez você fique preso por algumas horas ou algo do tipo eu fiquei vamos lá começando aqui e essa é uma batalha de chefe de fazer rank s também primeiro você corta essa pedra no mínimo 100 pedaços veja os pedaços ali usa a lança 100 pedaços pegue a vida que tem no chão e vai batendo no jet stream sam faça um combo alto se possível eu acabei desligando o modo rage isso me prejudicou porque eu tirei menos vida do jet stream sam que eu deveria aí a gente foi para uma fase da batalha que é essa aí que vai entrar agora que ela não deveria existir se eu tivesse atacado o jet stream com o aparo e o modo rage ligado essa fase teria sido cortada essa fase em que ele está sem espada aparamos ah eu desviei ali fiz o evade na x quadrado vai batendo o jet stream ele leva muito dano revenges então é logo essa fase 2 aí já terminou a gente está indo para a fase 3 agora quando dá esse quick time evento que é a fase 3 mas outra vez se eu tivesse com o modo rage ligado l3 e r3 já iria direto para a terceira fase tem que tentar fazer a paro no início lá é importante cortar aquela pedra pegar a vida e meter vários hits não subestime isso porque no final ninguém quer matar o jet stream e tirar um ar entendeu tem que ser esse até alguns guias recomendam que você pegue outra vida além de uma vida que foi o que a gente pegou você pegue outra tem uma caixinha de madeira ali atrás agora do jet stream você pode pegar aquela vida também eu não conseguia parar o último golpe esses golpes do Sam em geral você defende a maioria e o último dos golpes ele pode ser aparado o último só que é bem difícil porque ele dá uma sequência de 4 assim 1, 2 aí tem uma variação às vezes ele dá um intervalinho maior 3, 4 ou ele vai 1, 2, 3, 4 você pode já parar o último, o quarto só que não é tão fácil eu já dava eu já louvava assim se eu conseguisse defender com os 4 que dirá parar porque é um timezinho bem chato aí eu estou fazendo mais hits eu não fui direto no Brasileiro porque eu queria fazer um pouquinho mais de hits o Sam de novo foi um chefe que eu matei sem hits e consegui rankear assim como o Sundowner então aí não vai cair o troféu eu tive que jogar com ele duas vezes pela questão de pontuação priorize pegar uma vida pelo menos decepar a pedra lá em 100 pedaços meter uns hits altos nele o meu maior combo foi 22 a gente tem que fazer 10 mil pontos eu fiz 10 mil e 22 os pbs tem que fazer 200 pbs pelo menos pontos de batalha se você pega duas vidas você já tem 200 garantidos já tem 200 garantidos eu peguei 100 e os outros 120 eu acho que eu fiz os outros 110 eu fiz de combo então é importante outra vez quebrar a pedra fazer um combo alto fica atento a isso ninguém merece ter que enfrentar o Jetstream mais de uma vez ninguém merece enfrentar nenhum chefe mais de uma vez aqui nesse jogo então eu estou chamando bastante atenção aqui no guia esses para tudo que você puder fazer você faça combo alto tempo baixo mete a porrada quem sabe por exemplo se eu tivesse ligado o modo rage isso aqui é uma batalha ranqueada eu começo matando o slider ali em cima cuidando que tem muitos inimigos armados aqui vou chegar no carrinho neles tem um cara armado aqui e um outro ali na esquerda mais para trás o... se eu tivesse ligado o modo rage dado aquele aparelho no Jetstream quem sabe meu tempo seria ainda menor quem sabe não seria menor e aí a pontuação poderia ser maior na categoria tempo quem sabe alguma outra pudesse abdicar um pouquinho mais esses são os inimigos das primeiras sessões essa fase que só tem três batalhas ranqueadas essa primeira é normal e as outras próximas duas são chefes tranquilo tá galera priorize aqui acabar com o slider e com os inimigos armados que são aqueles que podem te atacar à distância os demais de boa e o carrinho ali te ajuda ótima caixa de papelão não é obrigatório mas como isso aqui não é uma batalha ranqueada eu vou tentar fazer ela sem ser visto a gente vai conseguir fazer só no finalzinho que eu vou eu vou querer ser visto porque não vale a pena final lá é meio complicado espere esses sliders passarem veja vai ter mais um voltando quando esse aqui voltar na esquerda ele passou aí você pode sair da caixa de papelão e ir correndo ali pra esse prédio ali dentro ainda não acabou o stealth se você quiser matar todos esses inimigos aí quer morrer pode fazer o que quiser não é uma batalha ranqueada de novo espera esse cara passar mata ele no stealth vai no da esquerda ali espera ele só virar de costas esse maluco aí da esquerda espera um pouquinho que ele vai virar pra direita agora ele não olha pra sua direção então você pode esperar ele de boa vou matar ele tem um inimigo na plataforma acima aí ele morreu agora suba na plataforma só veja se o inimigo tá olhando na sua direção acho que ele não tá não ele tá de costas pega ele agora para os últimos tem dois daqueles inimigos com com martelão ali embaixo só veja se eles estão indo pra parte mais distante de você cuidado com o laser da câmera se o laser da câmera tá olhando pro outro lado com o modo encheção do saco mas o início vale a pena que aí você não se incomoda passa com a caixa de papelão e de boa e agora nossa preocupação maior são os chefes esse primeiro chefe tem dois checkpoints recomendo que você faça backup nos dois checkpoints e depois o senador Armstrong vai ter três checkpoints recomendo que você faça o backup nos três checkpoints machete dupla é importante isso tá ligado nem tanto coloquei o misto tá ligado ali só pra deixar mas a machete dupla é assim ela é importante começou a batalha se prepare porque ele vai descer a porrada ali você usa o EVI de x quadrado no momento certo desvia e vai batendo vai batendo desce a linha cuidado que ele vai descer mais pasada aí agora você pode correr na direção dessas pasadas que estão vindo você corre na direção delas você automaticamente escapa pelo meio mais pasadas vindo agora é uma de cada vez tente olhar com a câmera um pouquinho pra cima a câmera automaticamente ela não foca se possível depois de dar o EVA de ter uns hitzinhos como eu tô dando não dá pra bater muito mas você não vai querer ficar muito tempo parado mais o EVA e vai descendo a linha essa primeira etapa não é muito difícil se você pegar o timing dessas pasadas ali e aí agora você pode bater nessa nessa base que ele derruba ao chão cuidado porque essa base ela te dá dano se ela acertar o corpo do Hayden no momento em que ele levanta ela algo que eu iria dizer galera no momento em que o chefe ele passa os braços amarelos dele de um lado ao outro do mapa não é quando ele desce os braços são em sua direção mas quando ele passa o braço de um lado ao outro se tiver os dois braços ali você usa o R2 pra correr e escapar no meio do braço se for só um braço vindo você pula então você pega o timezinho e pula tem que apertar o X então só se atente a isso que é o quick time evento daquela questão de modo katana que a gente está habituado atenção aqui agora dê um checkpoint que eu recomendo que você faça volte o checkpoint ao menos salve lá no menu principal porque essa batalha aqui do Metal Gear de Céus foi outra batalha que eu consegui ranquear você tem que fazer uns andatos aqui na segunda etapa então por isso é importante ter um backup pra não precisar jogar tudo de novo veja como essa machete dupla a espada quebradora de escudos tira muita vida dele olha isso eu gosto de voltar o checkpoint inclusive pra isso pra aproveitar essa posição que ele está com a cabeça caída ele está em 13% o bicho está quase morto agora atenção ele vai lançar uns raios esses raios são chatos se você correr pra extremidade do mapa você consegue desviar deles bem deixa ele começar a lançar corra pra extremidade do mapa se possível eu tenho que fazer os andatos e com relação aos andatos tem que ser uns andatos rápidos tem que ser bem eficaz em fazer os andatos porque senão o fogo do chefe já vai estar vindo na sua direção de novo ele lançou um raio com fogo ele não para se o fogo for lançado na direção lateral que é o que ele fez agora basta você correr pra parte superior da tela você fica correndo contra a câmera no caso vai bem pra cima como a gente fez e você não vai levar fogo se o raio está de baixo pra cima vai pros cantos da tela que é o que a gente fez ali ó de novo de lado você corre contra a câmera corre lá pra cima a parte superior o mais distante possível do Metal Gear Excelsus e agora a batalha está praticamente terminada ele vai lançar isso aí ao chão bate um pouquinho e já vai ter o Quick Time Event aí fundamental que nessa segunda etapa a primeira é pegar timing o timing de dar evade das pasadas amarelas dele e tudo mais mas pra segunda etapa o fundamental é você aproveitar o início tirar o máximo de vida possível dele no início com a machete dupla que é o que eu fiz acho que ele estava com 30% de vida ele foi parar com 15 ou 13 a gente tirou metade da vida dele ali depois fazer zandatos nos Irving tá e é óbvio e isso me fez voltar várias vezes a batalha inclusive o checkpoint melhor dizendo escapar do fogo embora seja não seja tão difícil escapar do fogo algumas vezes eu tomei uns hits daquele fogo Quick Time Event não é Quick Time Event teve uma vez que eu não fiz checkpoint eu não fiz o backup do checkpoint 2 dessa fase e eu errei o Quick Time Event tinha que voltar tudo essa batalha ela não é difícil vocês viram ela é tranquila comparada com outras mas ninguém quer jogar de novo por besteirinha teve uma vez que eu errei o Quick Time Event e eu não tinha feito o backup do checkpoint 2 então como dica de amigo faça o backup do checkpoint 2 é tranquilo vai metendo de novo o Quick Time lá no final vamos ver se ainda não acho que agora agora na sequência a partir desse ponto aqui você vai estar agora cortando pedaços do Excelsus eu fiz de modo que eu conseguisse no mínimo 100 pedaços pode ficar batendo nele metendo golpe o que você quiser eu quis fazer pelo menos 100 pedaços porque eu estava com medo de não conseguir o Rank S então aquela coisa já era uma batalha que eu tinha vencido tinha conseguido o Rank A antes sem dano porque me faltou os Zandatos acho que com os Zandatos essa questão dos pedaços aqui no final não é tão fundamental mas o seguro morreu de velho então a gente quer garantir aqui o S por isso eu fiz alguns golpes a mais nessa altura ele já está morto se você soltar os golpes ele já vai morrer meti cento e poucos pedaços e parei e aí vai aparecer a tela de Rank agora a gente só vai ter que cuidar das três fases do Armstrong nesse momento cara eu fiz no facão foi 10 mil pontos facãozaço que era o que precisava 10 mil era o que nós precisávamos pular cutscene primeira fase do Armstrong você tem que tirar um pouco de vida dele tá vá dando evade nos golpes e vá batendo evade quando você dá o evade você tem uma janelinha de invulnerabilidade aqui você vai tirar pouca porcentagem dele mas pra ir pra segunda fase tem que fazer isso essa espada quebradora de escudos ela é importante veja acertei ela no final ali foi o suficiente pra avançar agora essa segunda parte que nós estamos façam um backup porque a segunda parte ela não é difícil mas ela é chata você vai ter que ficar uns dois minutos dois minutos e meio evitando os golpes do Armstrong não pode bater nele porque se você bater vai levar dano enfim ele não vai ele não vai ser atingido você não pode aparar então tem que usar só o evade se você aparar você até defende o golpe mas leva dano também o Armstrong ele tá num meio que ele bufou ficou mais forte então essa segunda etapa dele é só desviar tá galera fazer isso que a gente tá fazendo jogo de gato e rato você vai tá desviando de um lado a outro eu gosto de correr nesse sentido anti-horário que é o que eu tô fazendo a mira travada nele pra câmera sempre focar ele vem na minha direção eu corro pro lado e uso o x de quadrado pra desviar veja ele vai vir na nossa direção corri pro lado um pouquinho antes dele partir e apertei o x de quadrado a corrida mais o evade nos ajudam ali a não sofrer dano esse chute talvez seja o pior golpe o chute ele tem um alcance um pouquinho maior então por isso que a corrida ela ajuda também ó ele vai tentar agarrar a gente desviou então cara essa batalha aqui é só isso tem muito que você pode fazer de diferente aí só dar os evades só desviar de novo ele vai vir correndo é bastante repetição não vai haver nada de novo aqui as sequências de golpe dele são praticamente sempre as mesmas ou ele vai dar um soco ou um chute vamos ver agora vai tentar agarrar agora deu chute que é um dos golpes mais perigosos e eu sempre estou na extremidade contrária a ele não fique muito próximo tem alguns golpes às vezes que se você estiver próximo ou numa distância intermediária o Armstrong ele faz de maneira muito rápida e fora que estando próximo dele você não consegue ver tão bem os golpes chegando esse chute por exemplo ele é muito rápido então quanto mais distante você estiver maior será a janela para você fazer os evades para você perceber antes o que está vindo na sua direção embora você consiga perceber antes a minha maneira de jogar foi sempre a mesma eu nunca mudei minha maneira de jogar independentemente do golpe que estava vindo eu corri e dava evade a mesma coisa sempre corri e dava evade se ele tentava agarrar corri e dava evade se ele tentava chutar corri e dava evade tem que contar com um pouquinho de sorte que às vezes a câmera do jogo você sabe aquela maravilha você pode levar algum dano se levar dano recorra ao checkpoint quando chegar nisso aqui fique parado e aí você vai chegar agora na terceira etapa ele dá uma carregada ali e dá um soco no chão veja a animaçãozinha que ele fez aí é só você esperar mesmo a gente está na segunda etapa ainda tem uma quick time event breve aqui mas não tem como levar dano só se você errar o quick time event justamente e aí vem a terceira batalha terceira batalha tem uma coisa que eu fiz que é inacreditável até então até a primeira etapa ali a gente estava usando as nossas armas equipadas inclusive a gente tinha a machete dupla aí é só cumprir o que o jogo pede não tem mistério nisso que você está vendo ao fundo na primeira etapa você tinha a machete dupla na segunda o Raiden fica sem armas então só tem que evitar danos do Senador Armstrong agora para a terceira etapa você vai estar com uma espada que o jogo te dá que é a Murazama de alta frequência você não vai estar com a Blade Fox e não vai estar com a arma secundária então não tem como usar por exemplo a machete dupla não tem como usar mais nada o jogo não te deixa e cara eu não tinha me dado conta agora a gente vai fazer isso a Murazama não tinha evoluído ela então eu juro para vocês eu joguei mais de hora aqui contra o Armstrong e até algumas vezes eu estava com um pouquinho mais de sucesso mas eu não conseguia matar ele e eu via que o meu dano não estava bom aí eu me dei com porra será que eu evoluí essa arma e não tinha evoluído então assim pô faça um favor a você cara vem aqui na Murazama de alta frequência cadê ela aí ó Murazama de alta frequência e compra tudo cara que você puder evolua ela ao máximo a essa altura você vai ter pontos já nas alturas de novo a recomendação é que faça esse troféu dos Rank S lá no final da platina então todos os outros subgrindias vão ter sido comprados e compre tudo o dano dela vai ser muito maior e essa batalha com o Armstrong vai se tornar trivial assim não de novo não é que vai passar de primeira mas ela fica bem mais fácil cara essa batalha é bem mais fácil vocês vão ver aí a estratégia nossa só que ela tem que causar dano essa Murazama tem que ser forte e eu sofri um pouco porque eu não tava com ela tão forte aí vai batendo nele cuidado quando ele socar o chão deu um evade dá pra desviar socar o chão de novo nem sempre ele vai bater duas vezes às vezes é uma só vai batendo os combos que eu gostava de fazer aí pra cima pra cima quadrado 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 triângulo variações desses desses golpes pra cima pra cima triângulo também quando ele carrega o soco a mão dele fica meio vermelha assim ele vem na sua direção pra ele dar uma porrada bata nele de volta esse quick time event vai começar e aí você vai tirar muita vida dele muita vida mesmo tá esse golpe ali de que ele vem na sua direção pra desencadear esse quick time event ele começa com a porcentagem de vida do Armstrong acima do 165 assim 165 170 então tire vida dele até esse patamar espere ele vir na sua direção correndo mesmo que demore um pouco tem que depender um pouco de sorte pra ele te acertar dessa maneira quando ele vir te dar esse socão com a mão de fogo carregada bata de volta pra você ter esse quick time event você vai tirar muita vida é a maneira mais eficaz de matar ele é essa batendo nele pode matar mas a mais rápida é essa que nós estamos mostrando aí você vai ter que fazer sem golpes pra conseguir o rank S de novo a gente bateu bastante no início quebramos as costas quando o Armstrong ele tá verde ele vai recuperando a vida aí você vai ter que dar um golpe de modo katana nas costas dele na marquinha vermelha tem que acertar a marquinha vermelha se errar ele vai te dar dano você vai ter que voltar o checkpoint e aí depois cara liga o modo katana e vai batendo não só pelos golpes mas também pra tirar vida veja ele tá com 60% apenas ele vai lá pra cima isso aqui pode ser bastante difícil se você quiser cortar as sucatas mas não precisa cortar tem uma estratégia melhor que é correr na direção de baixo do Armstrong e você não leva dano mas tem que ser rápido segura o R2 corra pra cá não vai levar dano vá no Armstrong bata nele cuidado porque as vezes pode ser que ele tente acertar alguma brincadeirinha mais vida foi tirada os combos que eu prefiro sempre são os mesmos pra cima 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 quadrado variação de triângulo e quadrado eles tiram muita vida com a Muratama bem evoluída se cara com Armstrong você conseguir forçar que ele use esse golpe do ó de novo ele tá recuperando vida cortamos as costas e a gente vai de novo espamar com o modo katana em mais de 100 golpes não precisa fazer mais de 100 golpes duas vezes eu só estou fazendo isso pra tirar mais vida porque assim cara brincadeira de criança ele não vai nos bater de volta tá bem de boa você só precisa fazer mais de 100 golpes uma vez isso é um requisito pro S o Armstrong é um chefe que pode ser que você consiga matar ele e não obter um rank S no final ninguém quer isso cara de novo eu não quero pecar pelo SESC mas só pra reiterar no início da batalha do Armstrong foque em tirar a vida dele numa margem que ele fique com 165, 170 quando ele fizer isso espere o soco de fogo pode ser que você tenha que voltar o checkpoint tentar mais vezes porque depende de sorte outra vez depende de sorte mas se ele vir com o soco de fogo você acerta o quick time event corta as costas dele que é o que a gente fez ali na posição que ele está regenerando mete os 100 hits e aí a vida dele já vai estar ali numa margem de 60% o que é bem baixo tá e aí depois depois dos 50% quando ele estiver abaixo de 50% ele vai tentar regenerar a vida de novo aí você corta ele de novo tira bastante vida e cara veja como foi rápido aí já está no final então é tranquilaço o Armstrong desde que você tenha a Murazama evoluída eu fiz lá cometi o erro de jogar com ele algumas vezes sem a Murazama evoluída e desde que você utilize essa estratégia do quick time event tem que esperar ele vir com a mão pegando fogo assim tentar te socar nem que pra isso você tenha que retornar algumas vezes checkpoint toda aquela coisa de sempre depende de sorte a inteligência artificial do jogo tem que começar com esse golpe e aí no final é só acertar os quick time event quando ele lança sucatas na sua direção corra na direção dele você não se preocupa em alinhar ali os cortes e aí só é sangue frio pra acertar os botões conforme eles aparecem cara o Armstrong tem uns movimentos que são bem imprevisíveis assim mas você vai querer matar ele rápido entendeu vai querer matar ele rápido então pra evitar algum tipo de erro aquela questão de perfeição que a gente cita muito do Metal Gear Rising quanto antes matar o chefe conseguindo um rank S melhor então aqui a gente apresenta uma estratégia pra te ajudar nisso forçar ele a vir com o quick time event você já derruba ele abaixo do 100% de vida conseguimos o troféu de matar o Armstrong sem dano você derruba ele abaixo do 100% de vida aproveita a posição dele de regenerar a vida vocês viram ali o quadro tá algo que eu iria mencionar o tempo dessa batalha do Armstrong conta desde a primeira etapa desde o primeiro checkpoint lá em cima do Metal Gear Excelsus então cara faça o 100 de hit acima do 100 de hit pra conseguir outra pontuação não sofra dano deve ser o suficiente pra se conseguir aí o rank S no Armstrong também caiu o Senhor da Tempestade na sequência vai cair a platina obrigado a quem nos acompanhou espero que esse guia possa ter ajudado aí na sua experiência também de Metal Gear Rising fiquem bem e até a próxima e até a próxima